E a gente entra então no conteúdo da aula de hoje, a gente continua trabalhando principalmente com esse livro Adeus ao Trabalho, do Ricardo Antunes, e nós vamos, dentre outras coisas hoje, discutir, a começar a observar essa dinâmica que tornou durante várias décadas o Fordismo, um sistema produtivo extremamente bem sucedido e que ao longo de alguns anos, embora passando pela crise de 29, ele tem de seguir se recuperar, mas passando alguns anos, certas dinâmicas sociais e econômicas acabam criando uma opinião amplamente compartilhada e o próprio destino das empresas que adotavam esse sistema acabam reforçando a imagem de que o Fordismo atingiu o seu limite. Então, nós vamos falar sobre Fordismo e pós-Fordismo, sobre essa perspectiva que é econômica em grande parte, mas fundamentalmente, como nossa disciplina de sociologia, uma disciplina que foca nesses temas, nós vamos também ter um olhar social para entendermos a dinâmica da sociedade em relação à dinâmica da organização do trabalho. temermos que há algo que não está em si no Fordismo que talvez tenha tornado ultrapassado, mas há algo na sociedade, nas relações sociais, nas relações que estabelecem tanto o modo de produção, como as relações que estabelecem a dinâmica do mercado, características que explicam também muito bem o que aconteceu com o Fordismo, porque passamos a adotar modelos mais flexíveis e passamos também a flexibilizar as leis trabalhistas e passamos a viver numa sociedade socialmente socialmente mais diversificada do que a sociedade, essa sociedade estava bem caracterizada a partir dos anos 20 até os anos, o final dos anos 70, início dos anos 80, como uma sociedade de massa, uma sociedade de consumo em massa, certo? Esse é o tema de hoje. E na aula que vem, nós vamos nos focar um pouco mais no toyotismo, embora com certeza, eu imagino que vocês tenham visto o conteúdo, do ponto de vista da teoria da organização do trabalho, vocês já tenham visto sobre o Fordismo, embora eu explique aqui alguma coisa que eu imagino que vocês até já estudaram, e o nosso olhar é sociológico. O toyotismo, eu talvez me dê o trabalho de explicar um pouco mais. Às vezes eu percebo que os alunos, quando eu dou esse tipo de matéria para vocês, alguns conceitos do toyotismo não estão, às vezes, totalmente claros, e a gente pode rever esse tema do toyotismo e do onismo, ou do modelo japonês, e assim a gente acaba reforçando também algumas ideias desses modelos de organização do trabalho com o propósito de entender como que ele se relaciona com a dinâmica da sociedade, com a dinâmica da própria organização da sociedade, com as condições socioeconômicas, com as condições dos extratos sociais, como a sociedade está dividida, organizada, em classes ou extratos. Então, esse é o nosso tema. E hoje nós não vamos falar muito sobre o toyotismo, vou deixar isso para a semana que vem, mas nós vamos falar sobre o pós-fordismo, nós vamos começar a ver as questões que apontam para um pós-fordismo, para o fim do modelo fordista como um modelo hegemônico, como um modelo dominante. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, podem me interromper, vou perguntar aqui no chat. No final da aula, hoje tem um pouquinho mais de pessoas, no final da aula eu vou querer que vocês me contem novamente se estão sendo repetitivos ao falar sobre o fordismo e o taylorismo, e sobre o modelo japonês também a gente queria saber, é sempre bom eu saber, e vocês comentarem o que vocês acharam, o que vocês viram que se acrescentou, e se realmente eu conseguir explicar para vocês, de um ponto de vista sociológico, o que está relacionado com esses sistemas de produção. é isso, vamos lá então, então, acho que se tiver qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Vou compartilhar aqui então a tela, revisar brevemente dois pontos do taylorismo que a gente viu na última aula, e começar a falar um pouco do fordismo, e do pós-fordismo aqui mais no final da aula, tá? Bom, um aspecto que eu queria chamar a atenção que a gente viu na última aula, que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar hoje, ao final, acho que um dos temas mais importantes, nós vamos voltar a ele também mais para frente, cada vez, né, ir acrescentando mais dados, ir atualizando mais a discussão, ir trazendo a discussão cada vez mais para o nosso dia, né? No final da aula passada até, depois que eu encerrei a gravação, foi até um tema que eu comentei com vocês, alguns dos que participaram, sobre o tipo de trabalho que era próprio dessa época do Frederick Taylor, e o tipo de trabalho que é mais próprio de hoje, né? E o próprio fordismo nasce com um tipo de condição de trabalho e se desenvolve para outro tipo de condição de trabalho, amarrado, sobretudo, pela sofisticação dos recursos e dos instrumentos e da tecnologia, né, e, claro, da robotização, né? Isso acompanha parte do processo de mudança do fordismo no seu sentido clássico, né, preso aí ao início do século XX, né? É a época propriamente dos escritos do Taylor, né? E a época também do início, do que marca ali para todo mundo o início do crescimento, da expansão, da montadora, né? Na época era uma chamada de fábrica de motores, seria algo assim, era o Ford. Aliás, eu ia trazer uma coisa, eu acabei de lembrar que eu esqueci. O Ford, que é um dos, acho que talvez o primeiro, é, Henry Ford, né? O primeiro... feito de engenharia dele, ainda jovem, bem jovem, acho que era até menor de idade ainda, foi justamente um moinho a vapor. Aquele que a gente viu falar o Marx. Então, veja que interessante, né? Isso ainda em 1890 e pouco, né? Até relativamente perto da época dos escritos do Marx, apesar de passar várias décadas, né? Mas ainda relativamente perto, né? O próprio Ford, no início, faz o que na época era um trabalho típico de engenharia voltada para motores, para máquinas automotivas, né? Que era a produção de um moinho, uma máquina, né? A vapor, que tinha rodas, podia ser puxada, levada numa fazenda, né? Numa região rural, podia ser levada daqui para ali, se engatava nelas as engrenagens e fazia funcionar o moinho, outro tipo de coisa. Uma coisa, fazia funcionar por engrenagens também, por, na verdade, por polias, né? Ligadas ali por uma cinta, né? Podia girar tanto o moinho, como se podia girar uma bomba de água, por exemplo, né? Esse tipo de trabalho vai se tornando comum a popularização desse tipo de produção de engenharia mecânica, né? Vai se popularizando. Nos Estados Unidos, marca, reforça, que estamos ainda na juventude, né? Do Ford, nessa época ainda, de que falava o Marx, da transição, né? Do trabalho manual para um trabalho movido ao vapor, ao carvão. É um pouco mais velho, então, o Ford vai trabalhar com motores com base em combustíveis fósseis, né? A gasolina e tal, né? E inicia esse trabalho dos quais ele é um dos pioneiros, né? Como o Benz, na Alemanha e tal, né? De produzir carros, automóveis, né? Ou, como eles diziam na época também, carruagem sem cavalo, né? Carroça, né? Que não precisava de cavalo, né? E o feito em si de projetar e de desenvolver esse tipo de máquina, né? Esse tipo de automóvel não é o que tornou o Ford famoso. E não foi isso que tornou o Ford um dos homens mais ricos do mundo, talvez o homem mais rico, né? na sua época nos Estados Unidos e no mundo, né? Não há no... Criar patentes é uma coisa que se já fazia muito nos Estados Unidos, na Inglaterra também, né? E não era isso que deixavam as pessoas... E não foi isso que dava necessariamente às pessoas um grande sucesso econômico, né? Embora dava, muitas vezes, um bom ganho de vida, mas não foi isso que fez o Ford famoso em sua época. O que o tornou famoso, o que havia de diferente do que era feito no outro mundo, foi... Está relacionado ao modelo T, né? Nós vamos falar um pouco disso, né? O modelo T de automóvel. Nós vamos... Esse daqui, né? Que foi um feito muito semelhante a esse apontado pelo Taylor. Por isso que a gente fala do Fordismo e Taylorismo, quando o Taylor também aplica o seu método de administração científica, né? Nas empresas onde ele foi consultor, ou onde ele trabalhou, efetivamente, como supervisor, né? E alcança ali, numericamente, né? Dados de uma eficiência que tem efeitos muito interessantes. a redução do tempo de trabalho, A expansão da capacidade, aumento da capacidade produtiva, a velocidade, né? Que se consegue produzir... A quantidade que se consegue produzir unidades por dia, etc. É justamente disso que nós vamos tratar no início da aula de hoje, tá? E para falarmos mais para frente sobre o tipo de trabalho, quer dizer, as características sociais do trabalho, nós vamos voltar a esse tema do trabalhador bovino, aqui de que falou o Taylor, tá? Vou até deixar para voltar, acho que mais para frente. Já que eu comecei falando do Ford, a gente volta até falando mais para frente, né? Bom, nós vimos que ao aplicar o seu método, o Taylor, no caso dos dados que ele próprio apresenta nos seus princípios de administração científica, né? Aqui no caso da empresa Bethlehem, né? Aqui também estou revisando, nós paramos mais ou menos aqui na última aula. Nós tivemos uma mudança drástica e até ressaltei algo que contradiz o que o próprio Taylor diz no início do seu livro. No modelo antigo, modelo novo, né? De tarefas, né? De trabalho, de organização das tarefas, né? Antes se empregava entre 400 e 600 trabalhadores ou operários, né? E com o novo modelo do Taylor passou a se empregar apenas 140. Então, contradizendo o que ele diz no início do livro, houve desemprego, né? Produziu desemprego. Aumentou-se a eficiência, se produziu mais que o dobro, bem mais do que o dobro, né? É três vezes mais aqui para mais, né? Quatro vezes mais, sei lá. De 16, se fosse 15, né? Para 60, seria 4, né? Aqui, então, aproximadamente. A quantidade de toneladas, né? Trabalho de toneladas por homem, claro. Então, foi selecionando homens com a resistência maior, com a força maior, né? Uma capacidade de trabalho por tonelada maior. Aumentou, diminuiu-se o trabalho drasticamente, aumentando, né? A quantidade de trabalho por dia. Aumentou-se também a remuneração. Então, se escolhe bons trabalhadores, precisa-se pagar mais para eles, mas, no final das contas, tem um gasto muito menor, porque se emprega um número menor de pessoas, né? E houve um custo, uma redução de metade ali do custo também da produção. Tornando o sistema mais eficiente. Bom, é interessante. A gente poderia observar o Taylor, o próprio exemplo do Taylor, nos dados que ele apresenta, contradizendo o que ele disse, que com um método científico mais avançado, todo mundo é beneficiado, toda nação é beneficiada. não precisamos ficar com medo do desemprego, né? A gente poderia analisar aqui o caso do Taylor, os dados que ele apresenta, falam, não, é bem assim, você acabou, na verdade, dispensando um grande número de trabalhadores. era interessante que o Taylor explicava, inclusive, como dispensar os trabalhadores, como conversar com eles, dizendo que as portas estão abertas, sugerindo que fosse trabalhar em outras fábricas, isso eu não falei na última aula, é até curioso. Inclusive, o Taylor relata até que se pagava ali por dia, ali, né, 1,88 dólares, era um salário alto até para a época, não era baixo, não, né, o tipo de trabalho que tinha na época, o tipo de remuneração que tinha, né, antes se pagava 1,15, né, 1 dólar e 15, mas tinham empresas que pagavam até um pouco mais em outros estados dos Estados Unidos. O Taylor chega ao dispensar alguns trabalhadores, chega a falar, olha, vai procurar trabalho em tal lugar, que eles pagam até melhor do que a gente. E relata que os trabalhadores que chegam lá, mas que tinham passado por essa organização científica, né, do trabalho, ao chegar numa empresa onde não havia isso, primeiro, eles não conseguiam ganhar a mesma coisa porque eles não conseguiam realizar o mesmo tipo de trabalho que eles realizavam, não conseguiam ser tão produtivos quanto eles eram na empresa administrada pelo Taylor, porque eles ganhavam, na verdade, por tonelada, né, não por hora de trabalho, mas eles eram, eles ganhavam por tonelada, né, e com um trabalho pouco eficiente, trabalhando com um monte de gente sem devido ao treinamento, né, eles não conseguiam trabalhar no mesmo ritmo que eles trabalhavam anteriormente nesse local administrado pelo Taylor, mesmo que em outros lugares pagavam mais a tonelada, né, além de arrumar a briga em querer trabalhar de um modo diferente, além de arrumar a briga com seus superiores e com seus colegas de trabalho, enfim. O próprio Taylor relata, né, esse momento em que a gente vê ainda não predominava esse método, né, de administração científica, que ele chamava, né, o Taylor chamava assim, né, então era uma particularidade dos lugares onde ele passava e aplicava esse tipo de método. Alguns anos depois, nós vamos ver, independente das ideias do Taylor, de princípio, mas também colocando em prática algo semelhante, né, o Henry Ford, né, e utilizando também ali, tendo ali esse mesmo cuidado, essa mesma preocupação em tornar a produção mais eficiente possível nesses aspectos que envolvem também um trabalho parcelar, né, um trabalho dividido, fragmentado em funções mais simples, mais organizados, visando o aumento máximo da produtividade, né, a reduzir ao mínimo tempo e aumentar ao máximo, né, a quantidade da produção, né, então essa questão é interessante a gente observar aqui, então, comparar esses dados do Taylor com os dados que a gente pode obter também do Ford, tá, e aqui, eu que fiz essa tabela, muito importante falar isso, é diferente, essa aqui é a tabela do próprio Taylor, essa aqui foi eu que montei, tentando até fazer elas parecidas, tornar elas comparáveis, mas eu fiz sem usar método quantitativo como é que se diz, matematicamente rigoroso, eu fiz aqui ontem à noite, assim, olhando os dados, fiz contas de cabeça, tal, então não é uma tabela exata, de modo algum, é uma, inclusive varia muito aqui o ano, por exemplo, se nós vamos tratar aqui do início da produção do Ford, que está em 1908, mas é em 1910 que se costuma analisar em geral, onde está presente mesmo os elementos do Fordismo, em 1908 ainda era uma produção de tipo ainda não diferente das outras, era artesanal, o veículo era muito caro, saía muito caro, quase ninguém comprava, a produção em massa começa a tomar forma a partir de 1910, né, então nessa tabela às vezes eu analiso algo da primeira experiência do Ford, não de 1910, né, às vezes aqui também analiso algo do primeiro mês, que nem diz nada sobre uma empresa, né, primeiro mês de produção, né, tá certo? E alguns dados como esse aqui, tá vendo, já em 1910, já é quando a empresa já está funcionando, então não é uma tabela assim muito exata, né, só para a gente ter uma ideia da dinâmica do aperfeiçoamento técnico e organizacional, né, comparada com essa aqui apresentada pelo próprio Taylor, né, e aí esses dois, esses últimos, três últimos itens aqui, esses dois últimos itens aqui, alguns deles vêm dos dados fornecidos no próprio arquivo, do Ford, foi feito em 1940, ele vai, na verdade, até 1930 e pouco, já tinha deixado de se fabricar o modelo T, né, eu tentei ver aqui especificamente sobre o modelo T, e nesses dados aqui ele muda o modelo mais popular para continuar fornecendo dados, tal, então, em vários aspectos essa tabela aqui é só para aula mesmo, não tem nenhum, não pode ser usado como fonte de dados científicos, tá bom, pessoal? Bom, interessante, então, logo de início, a experiência de produção, vamos dizer assim, modelo, né, do Ford, quando ele começa a produção desse modelo T, né, que mostrei aqui a imagem dele, né, esse vai ser o carro mais vendido durante muitos anos, vai ser o carro mais vendido, assim, imbatível, né, até, dizem que nos, quem gosta de, eu não sou um grande fã de, embora eu acompanho os fenômenos da indústria automobilística, mas eu não sou muito aficionado em carro, tem gente que é, né, e sabe muitas coisas aqui, poderia até comentar, às vezes eu dou aula disso, tem até aluno que participa bastante, que a gente vê que gosta, né, dessa história dos automóveis, essas coisas, né, esse carro, ele está até hoje na lista dos dez modelos mais vendidos do mundo, até hoje, isso é uma coisa extraordinária, mas é preciso lembrar que ele foi produzido e vendido entre 1908 e 1927, então, foram várias, né, foram vários anos, ali quase, né, foram quase duas décadas, né, de produção do veículo, embora nós temos veículos que são produzidos, assim, também, muitos, muitos anos, tal, diferente de um carro que entra em linha e sai de linha em pouco tempo, né, Então, os dados deles são até hoje um dos carros mais vendidos, os top 10, né, os dez mais vendidos, não é, assim, uma coisa que se compare com a produção de linha de hoje, né, que os modelos têm uma vida bem mais curta, né, até, com exceção aqui no Brasil e em alguns países que tem alguns modelos que desaparecem de outros lugares do mundo e continuam sendo produzidos, né, que nem a Kombi aqui no Brasil, tal, né, que é muito interessante também, inclusive, né, e até pouco tempo era produzido, tal, mas é, sem dúvida, um grande efeito e a quantidade que se vendia aqui em milhões, né, é, é, é extraordinário, o modelo também que se torna vendido não só num país, mas em todo mundo é um feito inédito também do modelo T do Ford, tá, então, termos aqui o tempo de produção, né, uma unidade demorava cerca de 12 horas ali, logo que ele fabrica os primeiros modelos em 1908, e o grande efeito, né, de um carro, então, veja que um carro produzido aqui nas condições comuns, né, inclusive que tornava ele muito caro, né, é, em 1900, já a partir de 1924, até 1927, em média, vamos levar 93 minutos, né, então, uma hora aí, e um pouco aí, para produzir uma unidade, né, é claro que aqui, isso é muito interessante, aqui no caso do Ford, nós temos um exemplo daquilo da promessa do Taylor, o Ford, para produzir carros em massa, embora ele vai tornar o trabalho muito mais eficiente, e uma pessoa vai ser capaz de ser muito mais produtiva do que era uma pessoa no modelo anterior, inicial, é, o crescimento, a expansão, é, e a, o caminho do monopólio, né, quer dizer, a tentativa de conquistar um monopólio na venda de veículos, faz com que a empresa cresça e não se reduza ao número de empregados, né, se torna do contrário, tem uma empresa cada vez maior e que emprega mais, que cria empregos em outros setores, né, isso diferente da aplicação do método do Taylorismo, ali, numa indústria, ali, de aço, né, aqui nesse caso do Ford, nós temos o exemplo do que era a promessa do Taylor, não, nós não vamos nos tornar mais eficientes e causar desemprego, mas nós vamos crescer e crescendo, nós vamos criar novos empregos, né, mas lembra aquilo que eu estava comentando com vocês, é, não se produz o sucesso de uma empresa de mãos dadas com a outra, elas produzem competindo, e talvez o crescimento e de oportunidade de trabalho em uma se dê justamente ao mesmo tempo em que outra fecha, por exemplo, mas no caso do, desse novo nicho de atuação, né, de popularização de uma mercadoria como o automóvel, como estava-se criando um novo padrão de consumo, um novo padrão de vida, um novo estilo de vida em que o automóvel estava chegando e se tornando cada vez mais popular, né, as condições de expansão, de crescimento, pareciam não ter limites, e é sobre isso que nós vamos falar daqui do início até o fim da aula sobre o Fordismo e o pós-Fordismo, né, até chegar a um ponto em que se estabelece, se sai do monopólio e se estabelece novamente uma competição entre empresas, vai surgir, por exemplo, a Chrysler e vai vender também ao longo dos últimos anos aqui que estamos analisando, ela já começa a vender também milhões de veículos por ano, tá? Estou falando de por ano, né? Isso começa talvez a quebrar um pouco o monopólio, mas enquanto nós temos essa tendência para o monopólio, quer dizer, ninguém vai conseguir competir comigo, eu tornei uma empresa tão eficiente que ninguém compete comigo, ninguém consegue produzir um veículo no final ele custar tão barato e ter todas as qualidades que tem o meu, né? Essa característica do Fordismo durante muitos, durante essas décadas, né, vai se tornar imbatível e sem, praticamente sem competição, né? No momento em que o Ford estabelece seu domínio, ele não estava também necessariamente quebrando outra empresa porque não tinha concorrentes, né? Não tinham concorrentes à altura, né? Então nós tínhamos aqui um caso de um, aquilo que os economistas mais se interessam, aquilo que chama atenção aos economistas, né? Um caso de uma criação de um produto novo, de um lançar no mercado um produto novo onde não há concorrência, onde há uma possibilidade de ganho enorme e onde se criam ainda outros ramos de trabalho, de serviços, de prestação de serviços, de produção de outros itens relacionados que vão também gerar ganhos, lucro e que só está relacionada a essa inserção no mercado de um novo estilo de vida, de um novo padrão de consumo, né? Em que fornece ali mais do que um crescimento econômico, né? É um desenvolvimento econômico. Nós temos ali, então, surgem novas oportunidades de trabalho, de venda, de prestação de serviços, de fornecimento, né? Então, tudo isso está num campo que para nós interessa muitíssimo. Eu falei também disso na última aula e agora estamos dando um exemplo interessantíssimo, né? Não é à toa que a gente estuda e serve de modelo para essa discussão até hoje da indústria automobilística, né? Mas ela não revela um caso de toda a indústria, de qualquer indústria, né? O Taylor, no seu livro, citou o caso da indústria de sapatos, do barateamento dos sapatos, né? Quem perdeu essa aula, eu recomendo que assista, está gravada, né? Postei no YouTube, está aí disponível para quem perdeu na semana passada, né? Essa questão ali da produção de sapatos, tal, eu vou pedir até que vocês analisem ela, tá? Muito importante, então, com a questão do trabalhador bovino, da qual eu vou voltar a falar hoje ali, no momento de avaliação, vou querer que vocês analisem essas questões da aula passada, né? E na aula de hoje a gente está aqui, então, nesse tema, né? Comparando aqui esses avanços do modelo aqui do Fordismo, né? A gente falou, então, do Taylorismo, falar do Fordismo, na semana que vem nós vamos falar do modelo japonês. Bom, até aqui são dados apenas, mas já estamos relacionando ele com uma dinâmica, percebam, né? de padrão de consumo da sociedade, né? Uma dinâmica econômica também, de crescimento econômico ou de desenvolvimento econômico, né? Aqui eu estou trabalhando com os conceitos tendo diferença, como muitos economistas contemporâneos, né? Defendem, né? Desde o Schumpeter até o Keynes e tal, né? O valor de venda, né? De um veículo, isso é o dado mais importante, isso tem muita relação com o que disse o Taylor sobre o sapato, né? Então, aqui de início, o modelo T custava 850 dólares e ele vai passar a custar, na época que ele se populariza, 300 dólares. E aqui o dado em salários, porque, claro, o dólar valia tanto aqui em 1910, vai valer tanto na década de 20, 30, né? Então, esse salário aqui não é base, não tem por base salário mínimo, até nem tinha isso na época, né? De salário mínimo e tal. É uma base, com base num salário médio, tá? Então, é uma poder de aquisição aqui de classe média, certo? Então, seria ali em torno de 18 salários para comprar um veículo, né? Isso no início aqui. E na década de 20, nós já vamos ter aqui uma realidade totalmente diferente, né? Quatro salários para comprar um veículo. Vocês podem colocar até isso, aproximar isso em termos de... os dias de hoje, pensar que é um veículo zero, Nem se fala, então, a facilidade ali de se adquirir um veículo e tal. A popularização dele está relacionada a isso. Esse é o dado fundamental. veja que isso é muito simples, né? Matematicamente, economicamente, isso é muito simples também para a gente entender um conceito fundamental de hoje, que é desse paralelo entre uma sociedade massificada e consumo em massa. Produzir aqui essa quantidade que se produzia nessa época com esse valor é totalmente inviável, é uma loucura, é uma loucura. Você querer produzir em massa um bem de luxo, porque isso aqui para se pagar com 18 salários, menos é um bem de luxo, né? É uma loucura. Você não vai vender. Agora, você conseguir tornar um bem de luxo, um bem acessível, né? É o que permite você aumentar o número, inclusive, de empregados para que você produza mais, contando com que as pessoas vão ficar deslumbradas com a possibilidade de comprar uma coisa que antes era muito cara, né? Isso que é, esse é o segredo da popularização, né? De um produto que é próprio no início aqui, da expansão desse modelo de capitalismo que vai atingir o mundo inteiro, chegar, inclusive, à União Soviética. Lembrando que a Revolução Rússia em 1917 vai ser aplicada inclusive no início da Revolução Rússia à União Soviética. vai chegar realmente aqui a grande parte do mundo, em termos continentais, né? E dos países que vão se incluindo num sistema de produção capitalista, né? Depois vai chegar ao Japão, mais tarde vai chegar à China, a outros países da Ásia, né? Mais tardiamente vai chegando também aqui na América, etc., na América do Sul, né? Bom, então nós tínhamos aqui, aqui já é uma comparação, não é do início, porque nem dá para falar em termos de venda de veículo por ano e comparar em termos de, aqui, né, de, dessa, da casa aqui de zero, né, de milhares aqui, de mil, né, para que um milhão, né? Se você pegar aqui em 1908, não chega, não dá nem para fazer uma estatística, né? Está ali no zero, zero, zero vírgula alguma coisa, né? Quantidade que se produzia por ano. Mas já em 1910, dois anos depois, quando começa a ter uma produção maior, né? Durante um ano se produziam 32 mil desse veículo, né? Do modelo T, gerando um lucro aqui de 15 milhões, tá? Por ano, né? Por ano. E aqui já em torno desses anos aqui, 1924 e 1925, que seria o melhor momento, parte, né? Depois ele volta, tem um bom momento, mas seria aqui também um bom momento. Desse modelo T, era talvez o melhor momento, né? Depois vão ter outros modelos populares, né? Se produzia aqui quase, então, dois milhões em um ano, né? E o lucro aqui na faixa de 216 milhões, certo? Por ano. Então, é nesse contexto aqui, então, que a gente vê, né? Como que o Ford vai se tornar os homens mais ricos, os homens mais ricos, como que o Ford vai se tornar também um modelo para outros setores de produção, né? Em termos de dados aqui, né? Que esse modelo T. Bom, aí, nós vamos analisar hoje, sobretudo, essa questão que está, esse é o início do texto, tá? Do Antunes, né? Para que que nós estamos estudando isso, para que que nós estamos observando isso em sociologia, a gente entender a dinâmica do que o Ricardo Antunes vai chamar de classe que vive do trabalho, que é, vamos dizer assim, o termo que o Ricardo Antunes vai substituir pelo termo do Marx, e que é quase sinônimo do termo do Marx, né? Proletariado. O proletariado é aquele que vive do trabalho também, é aquele que vende o seu único bem, né? Que é a sua força de trabalho. nós temos ainda uma grande parte da população, uma maior parte da população, ela vive de vender a sua força de trabalho, embora, na época do Ford, essa população, ela era predominantemente operária, trabalhador de fábrica mesmo, trabalhador, braçal, né? Trabalhador no campo, na fábrica, o campo que, inclusive, também vai começar a se industrializar, era uma classe trabalhadora que tinha essa característica homogênea, ela era semelhante, ela não tinha níveis tão diferentes, não havia também, sabe? Uma diferença salarial tão grande quanto a hoje, né? E, após a década de 70, 80, nós começamos a ver, veja, a gente estava na década de 80, o processo contrário a esse da época do Henry Ford, a classe que vive do trabalho vai se tornando mais diversificada, mais estratificada, ela tem padrões de vida, padrões de consumo muito mais variados, diferentes, de quem tem ali, quem vive do trabalho, mas tem um poder aquisitivo muito baixo, para quem vive do trabalho e tem um poder aquisitivo considerável, e quem vive do trabalho e tem alto poder aquisitivo, né? e desempenham funções completamente diferentes, né? Nós vamos ter aqui um grande salto de diferença também em termos de qualificação do trabalho, do trabalho desqualificado até o trabalho altamente qualificado. Tudo isso que estamos falando aqui já é próprio desde a década de 80 e até 1950 era completamente um dado completamente insignificante ou quase inexistente na sociedade. E até a década de 70 predominava ainda a existência de uma classe operária, trabalhadora, que tinha o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de regulamentação do trabalho, uma base média de salário muito semelhante e um padrão de consumo muito semelhante. Esse é o tema da aula de hoje que a gente vai aqui então tentar entender e relacionar, ela está relacionada também com a maneira como se produz e a maneira como se produz também atende a essas características sociais. Isso tem tudo a ver com o que a gente estudou no Marx que eu acho que talvez vocês nem lembrem mais e eu vou até relembrá-los desse ponto. É por isso que a gente estudou Marx de início para entender isso que estou falando agora de que a organização do trabalho não é a causa e a sociedade é o efeito mas em certo momento a organização do trabalho dá à sociedade certas características mas existindo a sociedade ela cria também um tipo de padrão de consumo e esse padrão de consumo reforça que esse modelo produtivo é o melhor ou o pior não é ele em si que é bom ou mal mas ele é bom ou mal na medida em que as condições econômicas da sociedade tornam ele muito vantajoso ou pouco vantajoso isso nem passou pela cabeça do Ford e do Taylor de início com certeza mas parecia até que eles estavam fazendo algo por outros motivos com outros interesses mas eles estavam criando as condições para o crescimento do capitalismo e expansão do capitalismo inclusive por exemplo a aumentar aqui a possibilidade de ganho daqueles que trabalhavam nas suas fábricas chega um ponto que o próprio Ford se torna consciente disso tudo e há várias frases e declarações do Ford que se tornaram famosas essa é uma delas e que pensou ali que ele queria que um trabalhador da sua empresa fosse capaz de comprar aquilo que ele produz essa é a grande sacada do Ford não porque ele era bonzinho e queria apenas aumentar o salário do seu trabalhador ele já tinha essa visão de que não adianta eu produzir muito se o trabalhador médio não consegue comprar eu tenho que produzir muito de forma a tornar o meu produto acessível a todo mundo especialmente para quem trabalha aqui né então uma elevação do salário a princípio pode parecer ali um aumento do gasto mas com uma progressiva elevação do salário nós vamos ter também um aumento do consumo né aliás aqui está né a possibilidade de dizer desenvolvimento econômico no olhar mais raso no olhar mais raso né quer dizer não adianta a gente aumentar a capacidade produtiva se não tem quem compre quando nós estamos aqui pensando e o Ford estava pensando fundamentalmente em atender um mercado local nacional aqui mais do que local nacional território nacional isso faz todo sentido quando uma empresa quer ser competitiva no mercado global aí já não interessa mais e eu posso pagar o salário mais baixo do mundo e é isso que vai me tornar competitivo porque eu não quero vender para quem trabalha na minha fábrica eu quero vender para Europa eu quero vender né para o Japão eu quero vender para países onde há uma outra a minha moeda ainda é muito mais vantajosa né onde eu vou ganhar muito mais do que vendendo aqui território nacional né bom então nós temos todo esse conjunto né de condições que envolvem as condições de trabalho quanto se ganha como é quais as características da classe que vive do trabalho em determinado país e como ela torna ou não um sistema de produção viável ou não viável né então veja que estão envolvidos além de condições econômicas e de mercado condições sociais né então é a ideia nossa é entendermos o que que deu ao Ford e ao Ford do ponto de vista sociológico né essas características tão vantajosas que ele teve em sua época e eu arriscaria dizer aqui baseado na conclusão desse texto do né do Ricardo Antunes aliás essa é uma grande conclusão se nós aplicarmos aqui nessa época aqui até 1926 o modelo do Toyota para produzir o Ford ia ter um lucro muito mais baixo do que ele teve muito mais baixo sim dez vezes mais baixo teve uma época que eu dava essa aula eu trazia até dados ali para comparar talvez eu traga na aula que vem né não quer dizer que o modelo é mais avançado do que o outro em qualquer condição ele é mais avançado do que o outro nas condições presentes ele se torna né ele se torna mais avançado nas condições presentes e aqui não em termos de produção em massa porque a produção em massa deixa de ser uma característica única e determinante e passa agora a entrar em jogo a questão da flexibilização aliás esse é o título do texto tá do Antunes né Fordismo Toyotismo e acumulação flexível falei de memória aqui vamos ver se eu falei certo é isso mesmo né Fordismo Toyotismo e acumulação flexível esse aliás o texto que eu passei para vocês no Antunes texto que interessa muito a vocês não só pelo olhar sociológico para vocês terem uma visão de mercado de dinâmica econômica entendendo a relação que ela tem com a dinâmica da sociedade da sociedade né fazer boas fazerem boas análises né bom então a princípio dentro dessa realidade de produção em massa que só faz sentido havendo consumo em massa é interessante um aumento progressivo do poder aquisitivo da população principalmente se você vende a sua mercadoria principal campo de venda dela em território nacional né certo e a produção em massa estando no seu auge aí o consumo em massa logo estando em franco desenvolvimento em pleno desenvolvimento né numa crescente uma linha crescente é assim uma reta subida né é extraordinária né possibilidade de venda de um produto de inserção de um produto e de e de consolidação de um novo padrão de vida e de consumo é isso que é a época do Fordismo né isso que vai isso que os anos 50 e 60 são uma espécie de né anos dourados né porque são nos Estados Unidos ali o American way of life né o estilo de vida americano que vai se universalizar vai se vai ultrapassar o território norte americano como sendo uma sociedade de consumo e de consumo em massa né é a quantidade maior que você consegue produzir no tempo né e a redução do preço da mercadoria ela se torna durante esses décadas durante esse momento a chave do sucesso então não havia nada de errado com o Fordismo nessa época aliás ele era a chave do sucesso não é à toa que ele vai ser imitado no mundo capitalista né e no bloco socialista né lembrando a recepção das ideias do Taylor pelo Lenin o elogio inclusive que ele faz do taylorismo que é é uma coisa que hoje a gente olha com certo assombro né uma coisa meio contraditória absurda como é que né se traz um país que pretende estar à frente do capitalismo na verdade aquilo que havia de mais capitalista na época não é à toa que aquilo lá a experiência da União Soviética foi o capitalismo de estado não é à toa foi por ideias como essas mas que levaram também um país atrasado agrário e se tornaram um país industrial com certeza o fracasso em outras áreas um sucesso nessa área com certeza houve nós temos então um mundo aqui da época do Ford embora o Ford aqui vive até 1947 até durante toda a época que ele viveu nós tínhamos uma classe trabalhadora mais homogênea e com o crescimento das oportunidades de trabalho com o aumento dos salários de vários setores de trabalho se consolida então um padrão de consumo então produzir o máximo no mínimo do tempo que é o básico é o questão do mínimo que se reduz ao mínimo o taylorismo é isso não é? a questão de tempos e movimentos no final das contas é isso é produzir o máximo no menor com economia de esforço de energia com maior economia de tempo ocioso é o resumo das ideias também do taylor isso fazia todo sentido e isso levava ao máximo de eficiência que está ligado a um ritmo constante de produção e isso nós vamos ver depois talvez hoje vamos começar a falar um pouco disso essa é a diferença do modelo japonês esse é o contraste ela não tem essa característica de uma produção num nível constante ela tem essa característica flexível a gente aumenta ou diminui a produção acompanhando a dinâmica do mercado na época do Ford fora a crise que teve em 1929 que afeta drasticamente a economia ou de resto não tinha por que diminuir o ritmo de produção estávamos num mercado num nicho estávamos produzindo um bem que estava ali em franca expansão estava expandindo o mercado estava se tornando um bem cada vez mais popular certo nós falamos inclusive aqui da questão do valor do veículo um paralelo interessante também isso acontece com o computador com microcomputadores já na época do pós-Fordismo mas é uma coisa muito semelhante o computador na década de 70 80 era estava assim um absurdo era uma coisa segredo ali do crescimento de empresas como a própria Apple Macintosh na época e também a popularização ali dos computadores IBM e tal se dá uma redução drástica do valor e a princípio Bill Gates faz parte desse mundo a princípio também quando se propõe ali produzir em massa computador e tentar barateá-lo muita pessoa acha que cara maluco maluco é louco isso quer transformar um negócio tão caro inviável que poucas pessoas tem ninguém nem sabe mexer numa coisa mais acessível é uma loucura e a gente vê no que dá o que acontece de fato a partir da década de 80 também 90 a popularização do micro computador do computador pessoal do PC e tal tem a ver com isso é claro que ele estava ligado também vai estar ligado cada vez mais a um avanço tecnológico como claro a indústria automobilística também mas é interessante ver o mesmo modelo sem aperfeiçoado ali durante várias décadas sendo ainda um modelo de linha que não perde na concorrência durante quase duas décadas bom então o Antunes vai nos levar a essa discussão observarmos como a década de 80 presenciou nos países de capitalismo avançado profundo as transformações no mundo do trabalho suas formas de inserção na estrutura produtiva nas formas de representação sindical e política transformaram-se completamente foram profundamente transformados até o poder a influência dos sindicatos os sindicatos se tornam a possibilidade de greves gerais essas coisas vão que eram características que ajudaram a ver conquistas salariais importantíssimas não vem da bondade do Ford o aumento do salário ela vem na empresa dele e foi por bondade dele talvez não é só por estratégia quero vender carro para quem trabalha na minha fábrica mas no mundo real que está além do Ford ismo conquistas de condições de salário que prevê condições minimamente humanas deram sobretudo pelo surgimento inicialmente muito importante significativo dos sindicatos da luta do movimento trabalhista que vive em plena crise que aliás hoje é mal visto pelas sociedades acreditadas vive uma crise inclusive desse tipo também foram tão intensas as modificações que se pode mesmo afirmar que a classe que vive no trabalho sofreu a mais aguda crise deste século que atingiu não só sua materialidade as condições materiais em que ela vive sua condição econômica inclusive mas teve profundas repercussões nas características subjetivas na sua forma de pensar e no íntimo interrelacionamento desses níveis afetou também a sua forma de ser de existir socialmente aqui o Antunes usa uma leitura do Marx do tipo que a S. Krenti fez bastante influenciada pelo Lukács pela noção de ontologia do ser social bom e no texto do Antunes ele vai dizer o sugestivo esboço analítico sobre o significado e os contornos das transformações vivenciadas pelo capitalismo nos é oferecido por Harvard que é hoje também bastante liso discutido sociólogo que atua em várias áreas inclusive de geografia que trata muito sobre globalização em seu entendimento o núcleo essencial do fordismo manteve-se forte até pelo menos 1973 que eu acabei de explicar para vocês inclusive até 1973 fazia todo sentido continuar insistindo nessa estratégia que vem do taylorismo de uma produção em massa quer dizer quer dizer não interessa se eu vou aumentar o número de empregados não interessa se eu vou ter que investir muito mas se eu conseguir multiplicar por 10 minha produção e baratear um pouco ela esse é o segredo essa é a chave do sucesso então esse modelo vai ser o modelo da maior lucratividade embora é um modelo já visto como de alto risco até 1973 então baseado no que eu acabei de explicar para vocês produção em massa eu que grifei segundo esse autor os padrões de vida para a população trabalhadora dos países capitalistas centrais não da periferia os países mais desenvolvidos mantiveram uma relativa estabilidade e os lucros monopólicos lembra você estava falando disso também eram estáveis então se você conseguia monopolizar um setor de produção ou se você conseguia desenvolver um não monopólio mas um oligopólio quer dizer dominar uma parte significativa você consegue dominar mais da metade já estamos aqui próximo de um monopólio ou se você consegue dominar ali uma boa porcentagem de determinado mercado veja imagina bem assim na produção de bebidas da coca-cola imagina no mercado mundial não tem não tem como não tem como aplicar outro modelo se não o fordismo é produzir em massa é tentar aumentar a produção ao máximo que você conseguir reduzir o preço se possível tornando ela mais eficiente mas reduzir o preço da unidade mas você vai produzir cada vez mais não tem limites você está ganhando mercado no mundo inteiro está todo mundo aderindo a esse padrão de consumo a classe trabalhadora consegue manter um salário relativamente mediano e um bom padrão de consumo também então produzir mais sem limites é a chave do sucesso então essa vai ser a realidade até 1973 porém depois da aguda recessão instalada a partir de 73 teve início um processo de transição no interior do processo de acumulação do capital aqui está a noção de acumulação flexível a gente volta a falar disso na aula que vem tá bom mas só para vocês terem ideia do que isso quer dizer quer dizer até 73 a acumulação não tinha limite você podia projetar ali com base apenas na eficiência de tempos e movimentos de mecanização de emprego em massa né produzir o máximo possível gerava lucro crescente né parecia que não tinha limites a partir de 73 crises locais vão produzir um efeito desastroso a quem tinha esse tipo de modelo em alguns anos sabe a perda era assim como se tinha um lucro exorbitante alguns anos em outros anos tinha-se um déficit tinha-se né um prejuízo na escala ali de milhões né em um espaço curtíssimo de tempo né na década de 80 então nem se fala chamada década perdida aí começa a quebrar empresas que não são minimamente flexíveis e o que quer dizer aqui ser flexível quer dizer acompanhar a dinâmica do mercado né produzir menos conseguindo fazer um grande corte no seu gasto torna uma empresa vantajosa no momento de crise quem não consegue cortar gastos quem não consegue diminuir a produção né com estratégias em que ela também ao mesmo tempo que ela vai diminuir a produção dela ela também vai diminuir os gastos então ela não vai diminuir tanto a receita né quem consegue ser mais flexível assim vai sobreviver e continuar crescendo enquanto que aquelas que estavam presas a um modelo rígido que ao contrário do modelo flexível né vai viver ali a aventura dos maiores anos ali do lucro que ninguém lucra como você ninguém tem o mesmo né ganho que a sua empresa né para o abismo mais profundo né de de perdas né então essa essa é a chave aqui do conceito que olha o todo que olha a sociedade como um todo que olha inclusive a própria condição da classe trabalhadora que no final das contas ela que consome massa se você não produz um bem de luxo né se produz um vinho de que custa mais de cem reais não interessa como é que está o salário mínimo das pessoas não interessa interessa como é que está a condição de vida do trabalhador ali comum não é você vende ali para um grupo de pessoas que tem o poder aquisitivo que geral nem sofre tanto com as crises claro se você produz em massa voltado para um trabalhador comum se você reduz as condições dela ganhar sua vida se você flexibiliza as próprias legislações de trabalho e torna o seu trabalho precário instável informal você está acabando com o próprio setor de atuação do seu produto né e nós vamos sem dúvida entrar ali num mundo onde vez ou outra nós vamos ter crise que vai haver sempre um descompasso entre a produção e o consumo né em países como o Brasil então nem se fala nunca se teve um compasso nunca se teve o né as duas coisas andando de mãos dadas nós não passamos por esse tipo de experiência na época do Ford a gente não era industrializado nessa época né nós somos países de capitalismo tardio nós nos industrializamos já na época da crise né da crise de mercado global não é então isso explica tudo essa é a chave para a gente entender tudo inclusive as condições socioeconômicas de um país bom veja como ela está relacionada a forma de se produzir que numa época foi vantajosa entrou em crise mas depois da sua crise não apareceu nada semelhante não apareceu nada semelhante tá então tudo isso vai caminhar para o final do texto a gente vai ver o final do texto eu vou estragar aqui hoje né a conclusão da discussão inclusive da aula que vem vou pular para o final do texto já já para nós entendermos então essa característica da produção produção em massa que estava relacionada também a uma classe operária homogênea né quer dizer classe que vive do trabalho com padrão de vida muito semelhante né com condições econômicas muito semelhantes com padrão de consumo muito semelhante nós temos uma sociedade mais homogênea menos diversificada com menos níveis e extratos sociais nós temos também então um padrão de consumo bem mais uniforme homogêneo né e isso foi visto atentamente pelo Ford quando ele focou seu modelo produtivo em produtos não muito variados não muito diversificados mas da forma mais eficaz buscou é é fazer casar a forma mais eficaz de se produzir com os produtos também sendo mais homogêneos mas isso torna claro eles mais baratos isso torna eles mais competitivos isso atende a maior parte é do do da do mercado né das demandas daquilo que das expectativas que as pessoas têm né e para lembrarmos então também desse aspecto lido aqui a partir do conceito do payload né de trabalhador bovino né nós vamos então vou retomar algo da última aula é importante retomar também porque é o tipo de coisa que eu vou da última aula né que eu mencionei que eu quero que vocês observem bem sobre a fábrica de sapatos e sobre o trabalhador bovino né são dois conceitos que eu quero que vocês observem bem até em termos da nossa próxima discussão e avaliação né e hoje sobre produção em massa e consumo em massa que a gente volta a falar na semana que vem sobre isso já comparando com o modelo japonês né e essas na verdade essas coisas estão todas relacionadas fazem todas são todas parte de uma mesma realidade social de uma mesma condição social né delineada não só pela organização do trabalho mas pela expansão do modelo produtivo né então é isso vou voltar aqui então a compartilhar a tela e a gente prossegue né pra chegar pra depois chegarmos aqui né novos processos de trabalho emergem onde o cronômetro e a produção em série e de massa são substituídos entre aspas pela flexibilização da produção mas até agora o que nós estamos vendo isso não aconteceu nós não temos ainda né uma produção mais flexível nós temos ainda a produção que não é nada flexível tá aí no final a gente volta a falar disso é interessante vermos aqui a expressão do cronômetro e produção em série de massa né o cronômetro na passagem ali mais no final que a gente vai ver ele vai falar o cronômetro taylorista né certo bom vamos voltar pra aquela questão então do trabalhador bovino né só pra quem não estava na aula passada e também pra fazer aqui a ponte do que estamos discutindo agora né o taylor ao analisar no início do texto o taylor fala olha nem sempre a chave do sucesso está em procurar trabalhadores excepcionais embora a seleção do trabalhador vai ser muito importante pro taylor mas nem sempre a gente precisa do trabalhador mais inteligente mais esperto mais forte mais dedicado pra cada tipo de trabalho tem um padrão de trabalhador ideal e às vezes não é no mais excepcional que está o mais eficiente né e ele vai falar um dos primeiros requisitos para o indivíduo que queira carregar lingotes quer dizer queira carregar ali as barras de ferro né pra trabalhar ali na indústria no caso de produção de aço né como ocupação regular se ele quer trabalhar regularmente nessa ocupação é ser tão estúpido e fleumático que mais se assemelhe em sua constituição mental a um boi né fleumático aqui é uma característica da personalidade né é uma característica da sua mentalidade como ele está dizendo aqui da sua constituição mental do seu humor a gente poderia dizer também né da sua inclinação de ser constante pacífico né é o oposto de ser pessoas que se chamam sanguíneas tipo sanguíneo uma pessoa que tem né a se irrita facilmente etc né e que também acaba sendo uma pessoa de mais iniciativa tal não aqui não nós queremos uma pessoa que seja semelhante à constituição mental de um boi né aí vem o conceito trabalhador bovino né um homem de reações vivas e inteligentes seria o oposto desse fleumático né é por isso mesmo inteiramente impróprio para uma tarefa tão monótona né no entanto o trabalhador mais adequado para o carregamento de lingotes é incapaz de entender a ciência que regula a execução desse trabalho isso aqui parece que ele leu Marx não é mesmo essa era a grande chave do capital para o Marx né o trabalhador na verdade o bom trabalhador ele é muito útil ao sistema de produção de divisão do trabalho justamente quando ele não entende o que ele está fazendo ele não entende o quão pouco vale o seu trabalho inclusive né e o quanto de mais valia que ele produz né para o capitalista né ele vai dizer ainda o Taylor é tão rude que a palavra porcentagem né o porcentagem não tem nenhuma significação para ele né então ele não consegue nem entender que proporção porcentagem e tal a pessoa não consegue nem fazer uma regra de três é isso que ele está falando né quiserem né traduzir assim né por conseguinte deve ser treinado por um homem mais inteligente então aqui é muito importante eu falei isso bastante na aula passada para a gente entender e não fazer uma confusão que às vezes ocorre de que no Taylorismo e no Fordismo isso aqui aqui há trabalho especializado embora não exista um trabalho com formação percebe inclusive é necessário uma pessoa com formação técnica técnica para treinar ele mas ele não precisa ter formação técnica ele não precisa nem ter quase não precisa ter cérebro não é isso que ele está dizendo né ele precisa ser constante pacífico e forte né então esse conceito de trabalhador bovino vai chamar muita atenção a vários leitores sobretudo nesse aspecto sociológico do Taylor né na aula passada eu também mencionei como que o Taylor ele está muito próximo do olhar Weberiano do capitalismo em vários aspectos inclusive ético-religiosos o Taylor é uma expressão exata daquilo que o Max Weber foi buscar na experiência dos Estados Unidos da América né da América do Norte né o Weber fala da América né se referindo à América do Norte e e a essa esse casamento entre a a visão de algumas seitas protestantes de alguns pequenos grupos né que tinha uma vida comunal dedicada ao trabalho ou tinha uma ideia de disciplina que vinha da ética religiosa e que criava né uma mentalidade econômica do tipo de que todo o tempo tem que ser aproveitado ao máximo o tempo não pode ser desperdiçado isso está na ética protestante o espírito do capitalismo escrito em 1904 e isso está claramente na biografia nos escritos do Taylor né popularizados publicados em 1911 popularizados em 1914 né etc é o Ford por outro lado de que acabamos de falar fugiria totalmente a esses aspectos ético-religiosos do Weber veja que não é assim nem sempre casa né o Ford ele tinha uma visão mística da vida seria o oposto seria o contrário seria o que o Weber é o sinônimo da coisa mais distante da racionalidade econômica seria uma visão quase que mágica e mística da natureza e do mundo né eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre isso mas o Ford tinha uma visão meio mística das coisas muito curiosa o Ford tinha durante um período quando você comprava o carro dele vinha um livrinho que ele disseminava com ideias antissemitas é muito importante dar sempre os vários lados dessas personalidades né até porque o Taylor o Ford às vezes eles se tornam personalidades heróicas se tornam grandes gênios e grandes homens e não se vê aqui também as suas limitações e até algumas aberrações né da sua forma de pensar de ver o mundo né nós não nós temos que ter uma visão completa tem que ver realmente os grandes feitos mas também as suas limitações particulares e mostra muito de uma limitação particular histórica a gente entende inclusive que o próprio antissemitismo não era uma coisa só lá da Alemanha pré-nazista como era a época no caso mas havia até também nos Estados Unidos como há até hoje esse neonazismo nos Estados Unidos e tal né mas isso é muito importante citar para que a gente tenha também um olhar histórico desses personagens históricos importantes né e de como eles representavam ou não uma forma de pensar da sua época que era mais ou menos comum ou não tão comum né bom ao falar do trabalhador né é falar do trabalhador bovino também vai dizer mais pra frente aqui o Taylor né sobre a capacidade dele carregar né ele vai dizer tinha apenas um homem entre oito capaz de fazer o trabalho e não tinha nenhum sentido característico de superioridade sobre os outros apenas era um homem desse tipo semelhante ao boi né tipo que eu fiz analogia então ao boi né como tá mais ou menos assim no inglês né português traduzido como bovino ficou até conhecido como trabalhador bovino né texto de sociologia do trabalho que remetem muito a esse conceito do Taylor muitas vezes quando vocês estudam organização do trabalho nem ouvem falar disso mas isso frisa muito o que eu falei pra vocês hoje eu vou falar novamente até mudar um pouco agora os termos a diferença entre trabalho especializado e trabalho qualificado esse não é um trabalhador qualificado os padrões de hoje é um trabalhador desqualificado mas esse era o trabalhador ideal pro determinada função que ele realizava não é como talvez hoje determinados trabalhos de um homem do campo se procurem ainda um homem desse tipo e embora hoje não se expresse um tanto de forma tão depreciativa e preconceituosa como se expressou o Taylor na sua época que isso era perfeitamente cabível né hoje seria uma coisa né monstruosa alguém usar esse tipo de denominação ou designação pra criar uma né uma oferta de emprego né embora as pessoas compartilham nas redes sociais e às vezes se torna notícia pública né é o pessoas que como que muitas vezes né a de forma explícita ou implícita hoje questões físicas mentais psíquicas e puramente é ligadas aqui a preconceitos né se misturam com o perfil né de um trabalhador de uma determinado setor então quem trabalha com atendimento muitas vezes num anúncio de emprego pede que a pessoa tenha boa aparência é um critério subjetivo totalmente subjetivo ter boa aparência né a pessoa pode ter boa aparência pra uma e não ter pra outra né mas daí vem imbuído todo tipo de racismo né todo tipo de padrão estético que exclui elementos físicos étnicos né estilos né isso faz parte do mundo de hoje embora seja bastante disfarçado nem sempre é disfarçado nem sempre é disfarçado né às vezes a própria resposta oficial de uma empresa por que escolher uma pessoa não escolher outra acaba carretando inclusive motivos motivos muito válidos e legítimos de abrir um processo né por discriminação e tal por outras coisas desse tipo né bom na época do Taylor nem se sonhava com isso ele podia escrever e falar e se manifestar com toda a sinceridade do mundo diferente de hoje que se manifesta com toda a hipocrisia do mundo né não nos tornamos muito melhores do que na época do Taylor mas aprendemos a disfarçar né essas coisas esse lado baixo né da nossa sociedade nesse lado baixo e vil da nossa sociedade né abaixo da humanidade né aquilo que está abaixo do nível da humanidade da sociedade que existe até hoje né então aqui ele trata inclusive o homem como uma espécie difícil de encontrar veja como se fosse realmente um animal né e assim muito valorizado né era tão estúpido quanto incapaz de realizar a maior parte dos trabalhos pesados ele também acho que ficava tranquilo imaginando que ele não ia ler o que ele estava escrevendo né veja aqui então que a maior parte dos trabalhos ele seria até incapaz mas aquele trabalho ele era o melhor né então veja aqui a noção de especialização né que está ligada ao trabalho parcelar ao trabalho dividido em funções muito específicas em que ele vai ser incapaz de sabe talvez ficar trabalhando com porcas e parafusos ele seria incapaz talvez para fazer algum trabalho que envolva resolver problemas e lidar com problemas mas para carregar ferro e toneladas de ferro não tem melhor do que este né a seleção então não constituiu em achar homens extraordinários isso ele está repetindo o que ele disse no início do texto então se está no início ou fim do texto percebam que não é um detalhe a questão do trabalhador bovino mas é uma espécie de chave do sucesso que o Taylor acredita ter encontrado na prática ao fazer seleção né ali trabalhar nos recursos humanos e fazer seleção de de pessoal né de pessoas né para o trabalho né mais simplesmente em escolher entre homens comuns pouco especialmente apropriados para um tipo de trabalho em vista então tem homens que são apropriados porque seriam muito qualificados e não seriam por isso apropriados né eu vejo aqui a ideia de trabalho especializado né tem a ver mais com o trabalho ser muito específico e exigir uma pessoa específica que pode num caso ser muito qualificada ou pouco qualificada conforme a tecnologia vai avançando isso vai ser muito mais claro no Fordismo do que no Taylorismo né o Taylor morre em 1915 lembra aqui né isso conforme a tecnologia vai se se é conforme a tecnologia vai se sofisticando esse tipo de trabalhador vai estar cada vez à margem vai estar cada vez reduzido aos trabalhos menos valorizados e a quase não ter trabalho hoje hoje né mas na época do Taylor era o que mais tinha de trabalho então entendam essa classe trabalhadora mais homogênea com características simplórias mas que vai ganhando poder aquisitivo e que não são homens muito exigentes não são homens que querem saber eles não querem uma variedade de sapatos eles querem apenas lembra dele falando da fábrica de sapatos na aula passada eles querem apenas não andar descalços né então a indústria de calçados vai achar vendendo sapatos por poucos centavos né vai achar ali gente para comprar que não acaba mais ela vai entrar num nicho completamente não explorado né ela vai entrar no meio de um mercado totalmente que antes era inacessível que não existia não é então produzir em massa é a chave do sucesso percebe como está tudo relacionado a época e a inserção do homem simples sem formação no mercado de trabalho e a constituição dessa classe operária dessa classe trabalhadora que vai ganhando nos países centrais né não nas periferias maior poder aquisitivo né e fazendo casar aqui o trabalhador homogêneo o trabalhador em massa o crescimento desses modelos produtivos o crescimento e a expansão desse tipo de emprego de trabalho e a inserção desses trabalhadores no mercado de consumo também em massa então você tem as duas coisas que você precisa não é trabalhador em massa que vai se tornar o consumidor em massa e a produção em massa você junta esses três elementos né você entende porque que o fordismo era imbatível durante todas essas décadas né tá certo então é isso então aqui nós revisamos o algo da aula passada mas se vocês quiserem ver mais detalhadamente sobre o taylorismo assistam a gravação da aula passada né opa tô pulando aqui demais aqui está falando o texto do Antunes sobre isso que eu estou falando agora também isso aqui a gente já leu né aqui também não aqui não aqui é o aqui é o que interessa né ah aqui então novos processos de trabalho surgem onde o cronoma isso aqui a gente já leu a produção e séries são substituídos por mais flexíveis isso isso aí a gente já tinha visto né aí ele vai falar aqui ele vai citar autores né que observa esse fenômeno e que vêem eles de forma muito limitada e vêem ele com o olhar muitas vezes de quem vive na Europa quem vive na Itália no momento em que está havendo uma grande transformação onde a indústria artesanal está ganhando mais espaço na economia nacional ali na Itália na Suíça né em pequenos países da Europa sabe que produzem vinho queijo na Itália produz gravatas italianas artigos de luxo com a produção artesanal então parece completamente o inverso do que era o fordismo né algo muito semelhante talvez a indústria de calçados de franca tá vou falar disso talvez semana que vem entrar em mais detalhes né só pra gente trazer aqui algo mais assim para a nossa como é que se diz né mais próximo da nossa realidade né quando você faz você não quer fazer um calçado por exemplo para competir com um calçado chinês que é o mais barato que é feito de material sintético você quer atuar num nicho em que você faz um calçado de pelica né de couro de alta qualidade um pouco com características artesanais tal que é um pouco mais caro mas não é tão caro quanto era antes como um artigo de luxo e você consegue pegar ali a classe média alta e vender muito porque essa classe está em ascensão ou se você não vende para o Brasil você vende para outros países e o seu calçado feito aqui no Brasil com o valor aqui do couro da mão de obra etc é muito competitivo e muito mais barato do que de outros países mas ele também não é mais artesanal porque nós estamos afinal de contas né na época em que nós vivemos não dá para ser totalmente artesanal se mescla né a indústria mais tecnologicamente mais avançada mas não com trabalho de produção em série e massa com trabalho de produção em menor escala para a visão de uma qualidade maior né mas também mecanizado mas também com máquinas né das indústrias mas conseguindo misturar uma coisa não é o fordismo mas também não é a indústria artesanal né então isso aqui chama atenção ali do que surge na época como terceira Itália tal vou falar disso na aula que vem tá controle de qualidade total né gestão participativa etc né tudo isso que veio como uma característica nova muito ligado ao modelo japonês mas que vai aparecer em outros lugares de países de capitalismo avançado e também do terceiro mundo industrializado como acabei de citar o exemplo né isso a gente fala na aula que vem né aí ele vai dizer a parte que nos interessa na aula que vem a gente vai falar mais sobre pós-fardismo e o modelo japonês né ele vai dizer um sugestivo esboço analítico sobre o significado e os contornos né o que que dá as linhas gerais né dessas transformações vivenciadas pelo capitalismo nos é oferecido por Haiver acho que eu já já havia comentado isso aqui né em seu entendimento o núcleo essencial do fordismo mantendo-se forte tal isso aqui a gente já viu aí ele prossegue aqui falando aqui esse texto né do Antunes é pra falar mais sobre o pós-fordismo então ele não quer fazer uma análise detalhada do que que é o fordismo e o taylorismo mas ele vai fazer um breve resumo e a gente vai nós vamos nos servir desse resumo e eu vou explicar ponto a ponto se alguém ficar com dúvida a gente pode explicar com mais detalhes né do que que se trata esse resumo né e na aula que vem a gente vai fazer a comparação entre o fordismo e o toyotismo tá vou mostrar pra vocês o quadro que eu vou trazer na aula que vem já pra vocês já ir tendo ideia e ao ler o texto já ir buscando as informações relevantes né mas aqui a gente tem uma espécie de resumo então do que que é mas levando em conta já aspectos também sociais e das condições de trabalho não só da organização do trabalho né ele vai falar não é lugar pra fazermos uma análise detalhada desse processo no curso do mundo atual mas nós queremos indicar entretanto alguns dos elementos que consideramos os mais relevantes com o espaço aqui errado né não tinha visto de modo a no momento seguinte apontar repercussões que essas transformações tiveram no interior do mundo do trabalho iniciamos reiterando que entendemos o fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a indústria então aqui vem uma definição que o Antunes vai um resumo né dos aspectos que mais interessam a essa análise né do Ricardo Antunes sobre o que é o fordismo né então seria a indústria a forma como a indústria e os processos né de trabalhos foram consolidados ao longo deste século que estão presentes até hoje inclusive isso é muito importante lembrar né e há muitos lugares e muitos nichos em que não há não há estratégia melhor que ser uma produção fordista talvez algum professor especialista né algum professor do curso de administração que é especialista em organização de trabalho discorde comigo e vou até me calar porque eu não sou especialista nesse assunto mas eu aqui na minha compreensão e sobretudo no olhar de mercado que eu expliquei para vocês se nós temos por exemplo uma fábrica de pregos ah lembra lá do Adam Smith da fábrica de alfinetes não é uma coisa até mais mais simples uma fábrica de pregos que é um exemplo também dado inclusive pelo Adam Smith não tem eu acredito que não você pode pegar o Taylor e mandar ver até hoje você siga o Taylor sabe você não está produzindo uma coisa que tenha as características que depois vai tornar a indústria automobilística tão refém da dinâmica do mercado né ou um carro que passa de um ano para o outro desvaloriza absurdamente se não é vendido se encher um um pátio de carros e deixar eles ali né passando de um ano para o outro você está perdido você tem que ter um mau jeito de vender né se você produz prego e você encheu ali um galpão de prego e passou cinco anos não tem problema nenhum né e se você consegue produzir ali com a máxima eficiência quer dizer que nem viu como disse o Taylor mesmo empregando até mesmo um número pequeno de trabalhadores fazendo um trabalhador trabalhar por cinco por quatro se possível não é produzir o maior número de pregos no menor espaço de tempo pronto é isso é isso não tem outra coisa que você precisa fazer né não precisa ser flexível porque prego é um item também de necessidade constante as pessoas não vão falar não precisamos mais de pregos né entende então a chave está talvez em acompanhar apenas a dinâmica tecnológica aí sim porque pode vir uma indústria totalmente automatizada e quebrar você que tem um trabalho ainda meio artesanal pode acontecer né mas veja o valor final do produto da mercadoria não varia tanto com o tempo né trabalhar com estoque não é um problema não deteriora não estraga no máximo em ferruja é só passar óleo nele geralmente se passa mesmo né então você quer trabalhar com alguns setores onde há ainda espaço para consumo em massa produção em massa você não pode falar você não vai falar que as ideias do Taylor estão ultrapassadas ou que o Fordismo está ultrapassado mas ele se torna ultrapassado no próprio campo automobilístico não porque havia algo de errado com o sistema produtivo mas porque a sociedade entra numa nova dinâmica o mercado assume novas características né mundo econômico se dinamiza a sociedade se dinamiza se transforma né esse é o tema da aula que vem tá então para entender isso eu preciso entender o que é o Ford desmistificá-lo ele não é o melhor modelo produtivo de todos ele tem rivais ele tem uns que tem vantagens e desvantagens dependendo do que se quer produzir mas ele também não é um modelo totalmente ultrapassado então o final do texto do Antunes nos leva a considerar isso entendendo isso por um olhar sociológico e por um olhar socioeconômico tá eu acho que esse é um grande proveito que vocês como futuros administradores ou trabalhadores ou especialistas ou consultores podem tirar das minhas aulas espero que tirem né lembrando aqui que é até sempre bom lembrar isso que faz toda a diferença na carreira de vocês desculpe aqui até ser repetitivo mas é muito importante porque para vocês darem importância a essas matérias às vezes parecem chatas cansativas mas faz muita diferença vocês estudarem bem aprenderem bem sobre as disciplinas de contabilidade as disciplinas de economia isso faz toda a diferença tem cursos de administração que não formam bem os alunos nessas áreas e se cai muito modismo e muita conversa que não tem fundamento e não se sabe analisar bem ou fazer cálculos e no fundo além da questão humana além da parte teórica é preciso saber analisar contextos e os contextos que se analisa são tanto sociais como socioeconômicos e até conhecer entender a dinâmica da sociedade além da economia torna dar aos especialistas seja em mercado em marketing gestão o que quer que seja a visão mais ampla e mais vantajosa mais vantajosa dependendo da área que vocês pretendem atuar para não caírem em armadilhas para não caírem em mitos que às vezes surgem como há muitos mitos relacionados ao empreendedorismo que é uma realidade muito grande forte presente no Brasil mas que é muito mais produto de uma precariedade do nosso desenvolvimento socioeconômico do que de fato uma grande vantagem a chave do sucesso mas não vamos entrar nesses detalhes aqui se vocês querem que a gente conversa mais sobre isso para nós estamos ainda no final entendemos aqui o que há o que não há no fordismo desmistificando essa imagem do fordismo aí depende muito do professor que ensinou vocês sobre o fordismo e teoria da organização do trabalho ele pode ter pesado uma visão muito negativa ou às vezes muito positiva e espero que aqui a gente saia com uma visão que não é nenhuma coisa nem outra lembrando também a crítica do Marx ao Proudhon não é uma visão ingênua do lado bom e do lado mal tem que entender que o lado bom e o lado mal andam juntos de mão dadas o que dava ao ford a possibilidade de um lucro exorbitante por ano de milhões que ninguém tinha foi o mesmo elemento que em alguns anos deu a ele a queda de receita mais drástica mais abrupta foi o mesmo elemento que fez com que em 29 pessoas entrassem numa falência ali que é uma coisa um abismo sem fim não é uma capacidade também de ter um prejuízo devastador quando a dinâmica da economia nos surpreende e no mundo em que a economia vai se tornando cada vez mais instável mais oscilando mais em menos tempo que é o que acontece quando o capitalismo entra de cabeça sabe no modelo de capitalismo financeiro quando a dinâmica de investimentos de cotação de bolsa de valores essas coisas como a dinâmica de taxa de juros passa a ser constantemente ajustada a dinâmica do mercado isso vai reforçar um mercado que oscila diariamente um mercado que oscila também de mês em mês de forma bastante inconstante com um grande grau de imprevisibilidade nós vamos falar sobre isso eu queria falar sobre isso já hoje não sei se vai dar tempo mas com certeza vamos falar também sobre isso na aula que vem então essa nova fase do capitalismo é a que vai tornar esse sistema produtivo que visa o máximo da eficiência nem sempre o máximo da eficiência num ritmo constante de tempos e movimentos significa maior vantagem numa economia onde há uma dinâmica muito mais num ritmo muito mais acelerado do que havia na época do Ford que as condições sociais e econômicas eram constantes estavam em plena ascensão que o capitalismo estava numa expansão admirável em território nacional e internacional então parece que o mercado conseguia espaço para crescer o mercado de consumidor espaços a crescer sem fronteiras sem limites mas ele vai aos poucos atingindo o limite como também a própria sociedade vai se adequando a essas novas formas e o capital se tornando impessoal esse conceito eu tenho que voltar a ele não me deixem não explicar isso nas próximas aulas na próxima aula eu tenho que falar sobre isso hoje eu vou só começar a explicar isso isso muda totalmente a própria dinâmica econômica e a base a causa dessa mudança ela é segundo minha leitura minha interpretação segundo os autores que formam minha interpretação ela tem além de aspectos tecnológicos ela está ligada fundamentalmente a aspectos sociais os aspectos sociais são decisivos para entender esse novo mundo onde o capital se torna despersonalizado e em certo aspecto eu preciso tomar cuidado com esse conceito desterritorializado quem estuda sobre globalização tem ideia da polêmica que envolve esses conceitos talvez fale um pouco sobre isso também na aula que vem esses conceitos são muito importantes para nós fazem toda a diferença é a parte mais atual dessa nossa disciplina dessa nossa discussão infelizmente ela não está ligada talvez a algo onde vocês vão atuar com maior probabilidade de certeza porque ela ela reflete muito a característica de grandes corporações de transnacionais de multinacionais não há não há condição do do da economia local que é onde provavelmente vocês vão estar mais próximos atuantes sendo como gestores ou empregados como é que se diz aqui colaboradores bom enfim a linha de montagem aqui vai ser enunciado pelo Ford então o que caracterizava o Fordismo até então antes dessas transformações entendemos o Fordismo fundamentalmente com a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho se consolidou ao longo desse século cujos elementos básicos que constituem o Fordismo eram dados pela produção em massa isso é o que eu já expliquei acho que não preciso explicar novamente linha de montagem eu acho que não preciso explicar como eu disse que eu tenho certeza que se vocês aprenderam sobre Fordismo e Taylorismo vocês aprenderam ele vinculado a essa noção de linha de montagem ao uso da esteira que é o que no final de contas inclusive o que está aqui nessa imagem aqui de fundo né tá vendo aqui ó né de produtos mais homogêneos ah isso aqui é o que eu quero falar com vocês aqui tá com acento aqui grafado em português de portugal não sei porquê através do controle dos tempos e movimentos isso não preciso explicar porque a gente viu isso no Taylor no original na aula passada né mas eu também sei que vocês já aprenderam né pelo cronômetro taylorista da e também pela produção em série Fordista então o que que eu quero falar disso tem mais itens aqui não acabou o que eu quero falar hoje é sobre isso aqui produtos mais homogêneos tá produção em massa tá a gente já falou disso antes mas só mostrando agora aqui no texto o Ricardo Antunes continua enumerando os elementos a existência do trabalho parcelar né a gente falou disso né a fragmentação e também especialização das funções né a separação entre elaboração e execução no processo de trabalho a existência de unidades fabris concentradas verticalizadas a constituição e consolidação do operário massa por isso que nós revisamos o conceito do trabalhador bovino tá certo do trabalho coletivo fabril em outras entre outras dimensões então aqui estão todos os itens citados pelo Antunes como sendo mais importante para ele para a gente entender o Fordismo o Taylorismo né menos do que um modelo de organização societal que abrangeria igualmente esferas ampliadas da sociedade olha só esse é o nosso olhar do essa é a diferença de quando vocês estudam esses temas em teoria da organização do trabalho e quando a gente estuda o mesmo tema agora em sociologia né no caso aqui sociologia e direitos humanos né é para pensar inclusive a condição as condições de trabalho né as condições de vida média de um trabalhador como que ela se dinamiza como ela se modifica isso está na emenda né da disciplina não é à toa que a gente está tratando disso tá bom pessoal disciplina ela foca mesmo nisso né então menos do que um modelo de organização societal que abrangeria esferas ampliadas da sociedade compreendemos o Fordismo como um processo de trabalho que junto com o Taylorismo predominou na grande indústria capitalista ao longo deste século né então aqui enumerando e mudando um pouco algumas palavras do Antunes nós teremos então o Fordismo ligado com linha de montagem aula que vem nós vamos comparar esses mesmos elementos com o Taylorismo tá com o desculpe com o Toyotismo né ou Onismo né com o modelo japonês tá aula que vem nós vamos comparar então nós vamos até falar deles de novo mas não vou explicar nós vamos só comparar e na comparação eu acho que acaba ficando melhor ainda a explicação então eu não vou nem detalhar muitas coisas mas quando a gente contrastar os dois modelos eu acho que vai ficar até mais claro as suas características particulares né então linha de montagem eu vou eu acho que não preciso explicar mas se no final da aula depois que eu parar a gravação alguém quiser que eu fale sobre isso a gente fala mas acho que eu não preciso explicar isso né tem a ver lá com a divisão do trabalho desde o Adam Smith né até chegar aqui no Taylorismo produção em massa né aí sim aí tem a ver com o que nós estamos discutindo hoje né produtos homogêneos essas duas coisas juntas elas lembram uma frase famosíssima do Ford que ele realmente disse embora Ford tenha tentado depois diminuir o impacto dessa visão que se tornou até um pouco negativa isso com certeza vocês aprenderam os alunos eu sempre pergunto o que é produto homogêneo quem sabe os alunos lembram porque geralmente acabaram de aprender sobre isso em outra disciplina né aquela famosa frase do Ford né você pode escolher qualquer cor né do automóvel desde que seja preto né lembra isso aconteceu com esse modelo aqui que a gente estava vendo o modelo T né é frase famosa do Ford e depois a Ford vai falar olha não exageremos tá isso foi ali em torno de 1915 20 e pouco eu não lembro mas foi bastante tempo durante um bom tempo teve época que tinha outras cores tá bom mas durante muitos anos realmente só tinha uma cor a pessoa não escolhia não tinha nada muito personalizado no produto né essa é a característica do produto então homogêneo hoje isso é o contraste com a indústria automobilística hoje né hoje a ideia de vender carros está em atender veja é a produção em massa e o consumo em massa é disso que estamos falando produção em massa consumo em massa e produtos homogêneos é isso as pessoas elas não estão querendo ter um carro diferente elas só querem ter um carro elas não tinham né todo mundo todo mundo no país está entrando nesse novo estilo de vida a gasolina é muito barata isso até 1950 60 de graça né o carro vai se tornando mais acessível é ter um carro e todo o estilo de vida é que está em jogo não preciso vincular o meu estilo de vida a um padrão de consumo muito específico isso é diferente hoje né então nós temos uma pessoa que se identifica com certo grupo social e que ela quer ter uma caminhonete nós temos uma pessoa que quer ter uma SUV nós temos uma pessoa que quer ter um carro de luxo que ninguém tem nós temos uma pessoa que quer ter um carro de luxo japonês nós temos uma pessoa que quer ter um carro mas que seja um pouquinho mais alto porque ele também vai na pega a estrada de terra ou porque a pista a estrada é muito ruim nós temos uma pessoa que quer ter um carro que tenha 4x4 e outra que quer ter um carro 4x4 para a estrada porque ela faz curvas outra que quer um 4x4 Outra que não quer gastar tanto e quer uma tração blocante. Enfim, isso é o oposto do produto homogêneo. Isso é o produto personalizado de acordo com o mercado consumidor que está agora estratificado, dividido em extratos com perfis muito variados. Isso já é o oposto, veja, do que era fundamental ao Fordismo. Está certo? Se a gente quiser entrar, por exemplo, no mercado de bebidas, no Brasil, numa época, o consumo de cerveja, a pessoa bebia Brama e Skol. No Brasil inteiro. Hoje nós temos um mercado mais diversificado, tanto que a Ambev teve que comprar outras cervejarias e tentar passar a concorrer com outras marcas que antes não representavam uma ameaça no mercado de consumo. e agora representam, não é? Quem acompanha ali a indústria de bebidas, tem muito economista que adora estudar a indústria automobilística e muitos adoram estudar a indústria de bebidas, porque são nichos muito interessantes, muito interessantes. A gente vê uma mudança drástica no padrão de consumo de cerveja no Brasil hoje. Muito interessante. E até recentemente, até muito recentemente, era dominada pela produção em massa e por produtos homogêneos. Não é? As pessoas tomavam, independente de ser muito rica ou de ser das classes mais baixas, elas consumiam marcas muito semelhantes, com características semelhantes. E, na verdade, as marcas que elas escolhiam, Skol, Brama, Antártica, elas eram praticamente idênticas, não é, sabe, a diferença de uma cerveja de trigo, maípa, uma cerveja payway, uma cerveja com aroma tal, com dry hop, com aroma aromatizada, uma cerveja com... As cervejas eram produtos homogêneos e típicos de uma produção em massa. E, nesse setor, com certeza, estava ali em pleno vigor um tipo de produção fordista. Não é? Pode ter certeza. Com os avanços do automatismo, que vai fazer parte do fordismo também ali, no início da robotização. E, depois, com a microeletrônica e tal, após 1980, aí já um outro... Aí uma mudança já muito drástica no sistema produtivo e no nível de especialização dos trabalhadores. Mas é a mesma coisa que seria numa fábrica de automóveis populares e fábricas de bebidas populares. A gente quer pensar também em bebidas revigerantes. Revigerante de baixo... Valor baixo. Revigerante vende-se mais barato. É a mesma coisa. Você vende, sei lá, água com gás. É a mesma coisa. Nós temos produtos homogêneos e consumo constante, médio, que várias classes sociais que têm poder de aquisitivo completamente diferente agem de uma forma mais homogênea também no mercado mesmo. Não fazem tanta questão do produto ter essa ou essa qualidade, essas ou essas diferenças. E, hoje, todos esses setores, inclusive de bebidas, os produtos vão se diversificando porque o mercado vai se tornando menos homogêneo e mais heterogêneo. Heterogêneo é o contrário de homogêneo. Homogêneo é tudo igual misturado. Em poucas palavras. Lembra? Quando você vai fazer massa de bolo, alguém fala, massa tem que ficar homogênea. Não pode estar empelotada, não pode ter uma parte mais líquida ou outra menos. Ficar homogêneo é tudo uniforme, tudo igual. Heterogêneo, no lugar de homo, nós temos o hétero aqui, que indica essa diversidade, essas diferenças. Então, característica, então, de produtos que a gente chama de diferenciados, personalizados, o oposto do que havia no início aqui do Fordismo, que eram produtos homogêneos. Escolha qualquer cor, desde que seja preto. Lembrem, do ponto de vista do Fordismo, do Taylorismo, para você produzir um carro mais barato possível, você compra um só tipo de tinta em maior quantidade. Então, quanto mais eu compro em quantidade de uma tinta, mais eu consigo negociar um preço mais baixo, não é? Sou o principal comprador de tinta preta dos Estados Unidos. Eu vou falar para o cara, ó, eu quero um preço diferente, senão vou comprar do outro. Não é assim? Então, eu consigo reduzir o preço, usando uma tinta que eu escolhi como sendo a mais barata, a que agrada a maioria do gosto das pessoas e a tinta que eu consigo comprar em maior quantidade, logo também mais barato que todo mundo. Tudo isso vai afetar no preço final do produto, né? Veja o contraste hoje, você vai numa concessionária e você escolhe a cor do veículo. E aí, ainda escolhe a cor e fala, não, essa cor aqui, cor sólida, é mais barato, cor metálica, é mais caro. Outro vai falar, não, esse tipo de vermelho é uma cor sólida, mas é uma cor especial, exclusiva. Só nós temos essa cor, veja que cor bonita, esse beige aqui, que eu acho até... agora tem os carros, é meio beige e tal, é uma cor meio diferente, né? Essa cor aqui, exclusiva, ela é um pouquinho mais cara, porque não é, né? São poucas unidades, né? Você vai ter também um carro exclusivo, é o oposto da ideia do Ford, né? Veja, dentro da própria Ford, dentro da própria indústria automobilística da Ford hoje, né? Mas até a época em que vive o Ford, isso é extraordinariamente lucrativo, essa lógica, deu certo. Agora não dá mais certo, mas na época dele, deu certo. Não tinha nada de errado com essa ideia do Ford de veículo, qualquer cor, desde que seja preto. Na época, essa foi a chave do sucesso. Hoje não é mais, né? Por quê? O trabalho, os tipos de trabalho se diversificaram, dentro e fora da indústria. Os tipos de padrão de consumo se identificaram. As pessoas passaram a criar identidades. Isso é um fenômeno em larga escala sociológico, né? As pessoas criaram padrões de identidade ligadas diretamente a padrões de consumo e tem como fetiche da mercadoria hoje, né? Ter aquele bem específico, né? E criar, por meio do marketing, da propaganda, por meio da... da parte subjetiva e fantasiosa da sociedade, né? Criaram uma ideia de sucesso, ou uma ideia de ser assim, uma pessoa com essas características, ou a ideia de pertencimento a um grupo da sociedade passou a se vincular diretamente com padrões específicos de consumo. né? Veja que interessante como é um fenômeno em grande parte, para não dizer predominantemente, sociológico, mas a diversificação dessas estratos de classes sociais não é uma mera coincidência, mas ela coincide com a crise do fordismo e com o fim da classe trabalhadora, do operário em massa, do trabalhador como uma classe homogênea. Veja, a própria diversificação da sociedade vem da crise desse modo de produção, os elementos econômicos que promoveram essa crise e o fim de uma classe trabalhadora mais homogênea, mais comum. O fim, sabe, desse predomínio de uma classe trabalhadora com as características daquele trabalhador bovino que acabamos de ver no Taylor. Todas essas coisas estão relacionadas com um fenômeno social que envolve tanto os elementos produtivos quanto os elementos econômicos. E quando a gente tenta entender a sociedade olhando para a dinâmica do modo de produção e para a dinâmica econômica, uma das grandes referências para interpretar tudo isso é o pensamento do Karl Marx. Aliás, não é o tanto marxismo como é o pensamento do Karl Marx que precisa, inclusive, ser revisto e atualizado. Que é, em grande parte, o que se propõe a fazer o Ricardo Antunes nas suas discussões. E todos esses autores que ele citou estavam preocupados com isso. aqui, o Harvey, que aliás tem um livro, o Karl Marx, o Koriá, Sabel e Piore, aqui está, o I está errado, é L, tá gente? Piore, autores italianos, ele vai citar autores, ao longo do livro você vai ver que ampla revisão bibliográfica para chegarmos até aqui. né? Então, nós temos aqui esses elementos todos relacionados, produção em massa, produtos homogêneos e consumo, mercado também de consumo em massa, o operário também em massa, tá certo? na atividade que eu vou passar para vocês eu vou querer que vocês relacione esse tipo de discussão, então prestem muita atenção nisso que eu estou falando agora e quem hoje está com a vantagem de estar vendo a aula síncrona aqui, ao vivo, né? ao vivo e sem cores em preto e branco, né? Olha que eu estou meio antiquado hoje, né? Quem quiser tirar dúvidas sobre isso, aproveitem, né? Porque depois vocês vão ter uma avaliação bem focada nisso que eu estou explicando agora, mas a gente volta a falar disso também na aula que vem, tá? Então, nós temos aqui produção em série, tempos e movimentos, trabalho parcelar, lembra? A gente falou trabalho especializado, falei sobre trabalho especializado, não é sinônimo de trabalho qualificado, de trabalhador qualificado, a especialização não quer dizer formação, no caso de uma formação técnica, mas quer dizer sim treinamento, isso na época, tá? Do Ford, do Taylor, principalmente no início, tá bom? Fragmentação das funções, né? Isso é, desde o Adam Smith, né? Não preciso nem explicar, até já expliquei. Separação entre elaboração e execução no processo de trabalho, né? Isso também tem a ver com o conceito de visão do trabalho, né? Unidades fabris concentradas. Aqui se divide, inclusive, às vezes, a indústria em setores, né? Então, o Ford vai ter ali, ao invés de comprar velas, ele vai produzir suas próprias velas, né? e as velas vão estar sendo produzidas também numa indústria que é do Ford e que é a vela Ford que vai no carro do Ford e ele prefere produzir do que comprar, porque ele produzindo, né? Paga o preço de custo, né? E isso, esse é o caminho para a empresa menos flexível, porque ele vai precisar do quê? De mais trabalhadores. Esse caminho, inclusive, anda no mesmo sentido do que disse o Taylor. o Ford vai crescer, vai criar mais indústrias, vai expandir, não vai produzir só automóveis, mas agora vai produzir, vai ganhar, vai entrar em todos os setores relacionados. Isso é muito próprio, pessoal, do... dos primeiros grandes industriais dos Estados Unidos, não só do Ford, né? Talvez vocês tenham visto um vídeo, acho que o Júlio costuma passar ali desses grandes industriais, vocês vão ver, né? Esse é o caminho também do monopólio, do monopólio, né? Você vê ali na... no campo ali da... como é que se diz? Da... do domínio ali da produção de querosene, de gasolina, na época em que não tinha luz elétrica, né? Como que foram surgindo ali os homens mais ricos, né? A partir de um mecanismo de uma economia que caminha para o monopólio, eu vou comprando as refinarias, eu quero me tornar dono de todas as refinarias, né? Então, nós temos essa... essa dinâmica interessante, tem uns documentários muito bacanas, acho que é do History Channel, sobre esses primeiros capitalistas ali do início do capitalismo, tá muito interessante, essa lógica monopolista lá está muito clara, né? Ela não desapareceu, mas ela deixou de estar personalizada, personificada, né? Na figura do Ford, na figura de um outro magnata, né? E passou agora a estar controlada por um capital financeiro internacional, né? Então, essa característica que eu mencionei anteriormente, eu estou agora de novo voltando a ela, eu tenho que terminar a aula de hoje explicando isso, mas a gente volta a isso na semana que vem, porque é um tema muito importante, né? Ela abrange, então, um elemento em que nós vamos ver claramente o pensamento do Marx se tornando datado. Na época do Marx, na época do Ford, quando o Ford viveu, o pensamento do Marx era ainda bastante atual, porque nós tínhamos o proletariado claramente como uma classe social, né? e uma classe que representava ali o maior número de pessoas na sociedade e tinham ali claramente o proletariado como um trabalhador de padrão semelhante, né? Voltado à produção de um trabalho de tipo de operário, né? Um trabalhador de indústria, de fábrica, né? Da mesma forma, nós tínhamos claramente também uma classe de capitalistas, né? Onde a sua figura, a sua pessoa, né? Como as ideias do Ford, os discursos do Ford, aquilo que ele, né? Da forma como ele via a economia, ele era visto claramente não só como um ator, mas como um representante de uma classe vinculada a pessoas, né? Que nós podemos chamar de capitalistas, né? Não burgueses, tá? Porque nós temos os comerciantes pequeno-burgueses, tal, né? O Marx não pensa em termos de duas classes sociais, apesar de se ensinar muito ele assim, como se é burguesia e proletariado, né? Mas um número bastante diversificado de classes sociais, classes do passado, em transição, que permanecem, que entram em decadência, tal. A gente falou disso no início da disciplina, não vou voltar, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Mas nós tínhamos, apesar de tudo, um modelo de pensar a sociedade em termos de luta de classes, muito claro e bem definido para o Marx, enquanto havia uma grande parte da população com essas características comuns, de uma classe operária, né? E enquanto o capital estava personificado nessa figura desses magnatas, dos capitalistas e de famílias, em que as indústrias eram também familiares, né? Em que as indústrias eram herdadas e passadas e permaneceram na mesma família, como aqui no Brasil, a Ehring, como aqui no Brasil, famílias ali em São Paulo, Matarazzo e tal, famílias que dominaram certos setores, como grandes também indústrias aqui que estão presentes em todo o território nacional, algumas ainda estão vinculadas às pessoas, né? E as suas ideias, a sua forma de ver o mundo, mas isso tende a se modificar drasticamente e hoje não é mais uma realidade tão comum como era na época do Ford, a regra, né? Como era na época do Marx, a regra, né? Então nós tínhamos claramente classes sociais vinculadas a pessoas e hoje nós temos o capital vinculado a grandes corporações, a multinacionais e vinculado à dinâmica do mercado de ações, né? O mercado financeiro, ao mundo da especulação e a especulação é o ganhar dinheiro sem produzir que dá um alto grau de imprevisibilidade, de inconstância ao mercado, daquilo que oscila, que muda dia a dia por causas mais diversas e imprevisíveis, né? E que cria esse novo dinamismo do mercado, que é o que vai tornando cada vez mais o Fordismo um modelo de produção ultrapassado por ser rígido, por ser pouco flexível, né? Então, esse é o lado mais fácil de entender essa dinâmica, né? Eu citei aqui, então, essas figuras. Então, para a gente entender esse aspecto importante, a gente pode voltar a falar disso na semana que vem, porque é muito importante, né? Então, na época do Marx, até 1960, 70, no máximo, nós tínhamos uma classe operária. Nós tínhamos também trabalhadores mobilizados por causas comuns, movimentos sindical, greves gerais, né? Essas realidades que, inclusive, levaram à conquista do salário mínimo, de redução da jornada de trabalho, de férias, tudo isso foram conquistas de uma luta trabalhista, né? Numa época em que a sociedade conseguia identificar causas comuns. Hoje, nós temos sindicatos fragmentados, né? Dentro de funções muito diversas. só tem o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos contramestres tecelão, o sindicato dos... totalmente setorizados, dos professores, sindicato dos funcionários dos bancários, né? Sindicato não sei o quê. Então, veja que a luta não se torna mais possível em termos de uma classe social, mas até a luta sindical, acaba até entrando uma em conflito com a outra, não é? Imagina que o sindicato dos cortadores de cana, na época dos trabalhadores do campo, que estava vinculado ali ao grupo de trabalho manual, tinha interesses opostos ao que estava vinculado ali aos tratoristas, ao grupo que operam máquinas e que são mais qualificados, não é? É assim, né? se descentralizou o interesse e também as possibilidades de luta, ao ponto de hoje os sindicatos estarem no olhar geral da população em muito descrédito e não representar mais uma ameaça como eles representavam em certas épocas. Aliás, era o grande temor do Ford era a sindicalização dos seus operários e essa questão, essa estratégia de dar bons salários era feito condicionado a que eles não se sindicalizassem. Ele falava, olha, vocês não precisam de sindicatos que eu vou pagar mais. Essa foi uma estratégia do Ford, inclusive uma estratégia que deu certo. E o Ford, numa época, aliás, esse é um dado muito interessante, pessoal, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, para a gente não transformar ele em uma figura heróica e também perder o olhar histórico até dos aspectos mais curiosos da sua personalidade e do seu estilo. O Ford, numa época, tentou fazer uma coisa absurda e muito interessante ao mesmo tempo e muito avançada para a época, mas já existe, desde que existe o capitalismo, essa ideia até parece até um pouco anticapitalista ou um anticapitalismo selvagem que é de compartilhar os lucros da empresa. O Ford, numa época, ele propôs compartilhar os lucros da empresa, aí isso lembra o Weber, isso lembra muito o Max Weber, mas não era compartilhar o lucro da empresa com todo mundo, era compartilhar o lucro da empresa com os trabalhadores que estavam dentro do padrão de vida, do estilo de vida que ele considerava o melhor. Então, por exemplo, eu vou compartilhar os lucros, mas não vou compartilhar o lucro com o trabalhador que bebe, bebida alcoólica ou que fuma cigarro. O Henry Ford era antitabagista, que é uma coisa muito curiosa, na época, ninguém era. Ele era uma exceção à regra. Ele tentou, inclusive, propor essa política de compartilhar lucro, mas não é com todo mundo, era fazendo uma seleção com perfil. Você, eu gosto do seu perfil, então você vai receber quando tiver essa pequena porcentagem, mas que vai ser muito significativa. Ele faz isso durante alguns anos e, claro, altamente questionável como é que ele pastia para esses princípios como é que ele sabia da vida dos seus trabalhadores e como é que ele exigia esse controle ali até fora do ambiente de trabalho de como eles viviam e que iriam interferir nisso. Isso, evidentemente, não vai para frente até porque ultrapassa essas barreiras entre o meio de trabalho e o meio doméstico. E não foi para frente, não foi levado muito adiante. é um dado interessantíssimo, curiosíssimo, mas se vê até que ponto chega essa visão que o Max Weber viu lá nos Estados Unidos de uma ética de trabalho ligada a um estilo de vida. É um estilo de vida ligado também a valores do puritanismo. Beber a bebida alcoólica torna o trabalhador improdutivo. É gastar dinheiro com coisas supérfluas. é não fazer um uso racional das suas forças e do seu tempo. É desperdiçar. Como todo tempo livre, como todo lazer vai passar a ser mal visto. Então, esses elementos de raiz, aí não é o Max, é o Max Weber que nos ajuda a entender, também ali presentes na mentalidade do Ford, do Henry Ford. A questão da não sindicalização, aí não é o tanto Weber, seria o Karl Marx que nos ajuda a entender essa visão dele como capitalista. Lembrando que até então havia um capitalismo onde o capital estava personificado, estava ligado à pessoa, ao próprio Ford, às suas ideias, à sua visão da economia, da sociedade, do estilo de vida. E nós vamos já no pós-fordismo com o capitalismo financeiro dominando agora a lógica do capitalismo um capitalismo mundial, uma lógica de mercado mundial tentando ser administrada por atores econômicos tanto dos estados como do mundo financeiro, dos bancos, do mercado de ação, mercado de ações, e tal, com esses novos agentes tomando o lugar dos capitalistas, mas que não são mais agentes que tomam as decisões segundo suas posições particulares, suas ideias, sua visão de mundo, mas sendo agentes que simplesmente buscam responder a dinâmica do mercado que agora parece que tem vida própria, que não está ligado a nenhuma pessoa. então aparece a ideia que nós temos é que não existe mais burguesia e proletariado, ou que não existe mais o capitalista e a classe proletária da maneira como o Marx descreveu, realmente não existe mais. Para tentarmos ainda entender isso, então, o Antunes não vai falar de proletariado, mas ele vai falar de classe que vive do trabalho, não é mais um operário em massa, mas ainda há a maior parte da população ela vive do trabalho, não é um trabalho produtivo, não está produzindo mercadorias numa indústria, mas está realizando outro tipo de função no setor de serviços, ou no comércio, ou é autônomo, ou como no Brasil, é autônomo, informal, não está nem, não tem carteira assinada, ou não tem, não tem registro, mas de certa forma não é o operário, não está sob o regime da CLT, não está inclusive protegido pelas conquistas trabalhistas, mas também e por isso mesmo não é parte do mesmo quadro social analisado pelo Karl Marx, e está inclusive por isso refém também das dinâmicas das oscilações do mercado. ele arca agora com as consequências e não mais o capitalista sozinho. Então, isso tudo é que é a chave do aspecto social, do sucesso do que se chama flexibilização que a gente vai tratar na aula que vem. Eu estou, Bento está falando muito complicado, vocês por favor peçam, sempre peçam para eu explicar de novo qualquer coisa que eu explico, tento usar palavras mais fáceis se eu estou às vezes usando, mas eu tenho a impressão que estou fazendo esforço aqui de não complicar muito o jargão, a linguagem, mas vocês vão entendendo esses conceitos que são para nós muito importantes. O que mais? Bom, aí na aula que vem, quando eu dava aula presencial, essa era a minha lousa, se eu conseguir, eu vou fazer isso mais bonitinho e legível, que eu imagino que não está totalmente legível. Aqui vamos ver o fordismo com essas características que a gente acabou de ver, produção em massa, linha de montagem, produto homogêneo, tempo em movimento, trabalho parcelário, fragmentado, unidades fabrícicas concentradas. Para ver então o paralelo com as condições socioeconômicas, então nós tínhamos uma classe trabalhadora mais homogênea, o que o Marx chamou de proletariado, e justamente junto a isso nós tínhamos o consumo em massa. Veja, as duas coisas estão relacionadas. O capital também era uma forma mais personalista, ligada à pessoa. Uau. Ah, eu esqueci de falar, eu estava falando antes do, como é que chama? Do óleo, em inglês, eles chamam de óleo, do querosene, do óleo diesel, da gasolina, das refinarias, tal. Estava falando do Rockefeller, eu esqueci de falar o nome, do capitalismo personificado, não é só o Ford, o Rockefeller, etc. É um capitalista, aliás, um capitalista de cartola, sabe, aquele dos desenhinhos, né, do movimento sindical, do início, da época do Marx, era um capitalista que usava frac, cartola, não é? Veja como o capital estava personificado, ele parecia, você via o capitalista, sabia quem que ele era, né? Como hoje nós temos algumas figuras que personificam ali, centralizam ali a imagem da sua empresa, fazem uma promoção da sua empresa pela sua pessoa e estão ligadas as ideias, às vezes ideias até, né, absurdas, né, ultrapassadas, aliás, estão ultrapassados até nisso, né, porque nós não vivemos mais nessa época de um capital personificado, né, mas aqui no Brasil inclusive figuras que imitam o passado dos Estados Unidos, lá da década de 60, sem citar nomes, mas quem tem um pouco de visão aqui, né, do que eu estou falando que vai entender facilmente, né, era típico dos Estados Unidos, o dono de uma indústria, de um pequeno negócio já, isso é típico, aliás, de indústria de quintal, de garagem, eles compravam um lugar na televisão, aí o cara vinha com um terno e uma cartola com a bandeira dos Estados Unidos, não é? Você já viu isso, já deve ter visto isso em filme, né, da década de 60, 70, o filme que retrata essa época, né, e aí aparece lá o dono, né, da pequena loja de carros usados lá com uma roupa, né, com a bandeira americana, um terno, né, com as cores da bandeira americana, falando, hoje é o dia da independência, né, viva, não sei o que, usa as figuras nacionais, finge que é nacionalista, não é nacionalista nada, quer vender carro, né, mas as pessoas lá acham bonito, né, as pessoas ali, o trabalhador bovino, né, aqueles que não tem muito intelecto, eles olham aquilo, acham, olha que bonito, ele é nacionalista, né, olha que bonito, é isso que faz a nossa nação grande, né, olha, ele vai fazer uma grande promoção no dia da independência, porque ele, ele, ele valoriza o Brasil, né, as mesmas pessoas que, 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 daqui no Brasil que tem esse discurso, que não pagam imposto, se fosse nacionalista, a gente tinha respeito pelo, pelo país e pelos bens públicos, né, pagava imposto, certinho, não se negava, né, mas a mesma pessoa que, que não paga imposto, que é altamente irresponsável, né, que infringe as regras, né, então é isso, né, esse Brasil imitando os Estados Unidos, nos Estados Unidos lá da década, dos anos dourados, lá da década de 50, né, porque talvez a gente começou a viver algo análogo a isso, né, aqui no início do ano 2000, né, essa inserção de pessoas que não participavam do mercado consumidor, que passaram a fazer parte com expansão de políticas sociais, né, e isso criou também esse, esse capitalista atrasado aí em 50 anos, né, aqui no Brasil, que é uma coisa meio, para quem tem um olhar apurado, né, histórico e sociológico, sabe que isso é uma, é uma aberração até, né, uma aberração, né, então nós temos essas características ainda de um passado que não é o do, isso é que estava preso à época do fordismo, né, de um, o capital também era uma forma mais personalista, da mesma forma as classes trabalhadoras eram mais homogêneas, né, aí nós temos aqui, né, uma linha da história, aqui, eu estava mostrando aqui, mais ou menos, uma espécie de dinâmica da inserção das pessoas no mercado de trabalho, e a, aqui a, uma curva, né, que também, imagina, do crescimento do PIB, se vocês quiserem, tal, né, uma dinâmica em ascensão, né, constante das pessoas, né, o mercado crescendo de forma, numa ascensão, numa reta, né, e a partir da década de 1980, nós vamos vendo duas curvas, sempre uma em atraso em relação à outra, né, nós temos uma dinâmica do mercado, tal, e uma dinâmica do crescimento econômico, que, em termos de, em que o consumo vai sofrendo efeitos de inflação, de crise, né, de recessão, etc, que acontecem de anos em anos, né, então, mais ou menos isso, né, eu vou falar disso, talvez, na aula que vem, tá, mas, então, aqui nós temos algumas datas, ó, publicação dos princípios de administração científica, 1911, na verdade, a expansão do fardismo, em 1929, nós temos aqui a quebra da bolsa, né, da bolsa de valores, nós temos um período entre guerras, onde vamos ter a reconstrução da Europa, né, os Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro nessa época, então, esse tipo de crescimento aqui também, é, em linha reta, né, sem limites, se deve, em parte, ao surgimento e consolidação da classe trabalhadora como uma classe agora economicamente ativa, e depois, num certo período também, o período pós-guerra, é, um processo de reconstrução de alguns países, os países, ao mesmo tempo que passam por crise, né, provocada pela guerra, mas o momento de reconstrução cria um outro momento de um crescimento constante, né, de uma restauração da economia, né, eu espero que, para quem talvez faça alguma análise econômica da época que nós estamos vivendo, muito grosseira e genérica aqui, dessas de macroeconomia, barata, inclusive, que eu não sou economista para fazer, né, talvez nós tenhamos algo semelhante aqui no pós-pandemia, nós vamos ver uma crise profunda, mas nós vamos ter, talvez, um momento de, em que as coisas vão voltando ao normal, e uma recuperação considerável, mas vai demorar muito tempo, mas vai demorar muito tempo para isso acontecer, né, e sempre limitada, né, sempre limitada, aqui no Brasil vai estar muito limitada porque não tem nenhum projeto desenvolvimentista desde muitos anos, desde décadas, né, e aí eu estou criticando desde o final do, desde o regime militar até hoje, na verdade, né, então, todo o período democrático não tivemos, né, projetos desenvolvimentistas, assim, né, pesados, né, realmente com planejamento, com planos, com metas, até porque isso parece que, fora, porque no mundo democrático é muito difícil de ser feito a longo prazo, né, pelos próprios limites da democracia, que, apesar de tudo, é o melhor sistema político, mas que tem essas limitações, né, então, eu acho que é isso, né, década de 80, década perdida, tal, pós-fordismo. Ah, tem isso aqui também que eu esqueci, o toyotismo, ele começa na década de 40, isso é muito importante, porque é o 45, acho que eu pus, né, mas é um fenômeno isolado ali, pequeno no Japão, como é o Ford no início, em 1910, em 1908, né, quando começa o Ford a produzir veículos, mano, ninguém nem sabe quem é ele, nem tem importância nenhuma, também o toyotismo, no momento inicial, não chama atenção de ninguém, na década de 50, aí já, no Japão começa a se tornar expressivo, tal, mas é pós-década de 80, que ele se torna um modelo, modelo novo, né, que vai parecer cada vez mais vantajoso em relação com o Fordismo, mas durante toda essa época, aqui em 1970, não tinha como comparar a capacidade produtiva da indústria americana com a indústria japonesa, não tinha nem como comparar, uma produzia 20 mil carros, outra produzia milhões, né, aliás, esse dado tem em um dos textos do Antunes, ou em uma nota de rodapé, se não me engano, tem esse dado que eu estou citando aqui, né, hoje isso é totalmente diferente, totalmente diferente, né, a própria Toyota tem uma produção, um número, né, bastante elevada, com um sistema flexível, e mais também as indústrias, como a Fiat, se flexibilizaram, né, a indústria italiana, por exemplo, altamente flexibilizada, né, e o que era de início, que era de início fordista, né, o próprio fordismo, vai para Ford, adotou vários elementos mais flexíveis, mas não vamos esquecer que a Ford aqui teve que fechar, né, fechar, né, fechar a produção mesmo, né, vai continuar vendendo, claro, mas não vai mais, não vê mais viável, não vê mais como sendo viável produzir carro popular, isso que é importante falar, carro popular no Brasil, porque SUV está vendendo até, né, tem certas classes, tem certos grupos que não tiveram, não foram muito afetados pela crise, mas aqueles que compravam os carros populares foram afetados, né, interessante ver isso, né, esses dias também apareceu o dado sobre essa junção aí da Fiat e da Peugeot, né, se não me engano, da Citroën, da Citroën, se não me engano, e eu vi uns dados aí sobre a quantidade de trabalhadores que tinham nessas indústrias, é impressionante como a gente vê como que a Fiat se tornou uma empresa bem mais flexível, né, outro dado muito interessante e atual, né, vamos ver aqui, aqui então, para concluir, né, algumas imagens disso que a gente se referiu aqui como sendo uma sociedade de massa, consumo em massa, né, isso aqui, isso aqui da época ali do Ford, né, veja como o padrão de vestuário das pessoas, não é só o, pode escolher qualquer carro dentro que seja preto, tá vendo? Olha como as pessoas usavam o mesmo tipo de chapéu, de roupa, as roupas tinham tonalidades com pouca variedade, era uma sociedade mais homogênea até no estilo de vida, até na maneira de vestir, e logo nos padrões de consumo, né, então a produção em massa Fordista de chapéu, não é, ela funciona com a mesma lógica, né, olha aqui, interessantíssimo aqui, aqui tem um acidente, né, vocês não podem ver aqui, né, mas dá para ver aqui as características de uma sociedade homogênea, né, aqui também na década de 50, 40 para 50, né, olha como a moda, ela era também padronizada, né, o estilo era altamente padronizado, né, não tinha tanta variedade de estilos, como tem hoje, por exemplo, né, pessoa que vai comprar numa rede, na própria, nessas redes mais populares, vendem roupas dos mais diversos estilos, de, com os grupos, né, sociais com os quais a pessoa se identifica, né, que usa um determinado tipo de calça de roupa e segue certa linha de moda, né, nós tínhamos nessa época, veja, uma classe, das classes baixas a uma classe média, uma classe média alta, um padrão de vestuário muito semelhante, olha que interessante, como todo mundo aqui, inclusive, está usando o mesmo tipo de sapato, é que nem o carro do Ford, percebem, né, todo mundo usando um sapato muito semelhante, é a produção em massa no seu auge, né, só que é sapato bom e barato, eu não quero, sabe, uma variedade, uma loja que tenha lá, mais de 200 tipos de sapato, que eu compro online, né, eu quero uma loja que tenha sapato bom e barato, e se identificar com a sociedade economicamente ativa ou com o American Dream, né, com o estilo de vida americano, estava intimamente ligado também a se identificar com o mesmo padrão de consumo, o mesmo estilo de vida, né, usar o mesmo tipo de roupa, não havia uma necessidade tão grande de diferenciação social, né, ao contrário, as pessoas se sentiam bem como parte de um estilo de vida que era sinônimo da vida feliz, que era ter um carro, depois de uma época, ter televisão, também, poder ir numa lanchonete, lá no diner, né, americano, comprar um hambúrguer e Coca-Cola por 50 centavos, era isso, né, esse era o sinônimo do paraíso na Terra, agora todo mundo consegue ter esse estilo de vida, né, esse American Dream, esse é o símbolo dos anos dourados, décadas de 50, 60, né, é também a época do consumo em massa ainda, vigente, né, ainda em vigor, né, que é essa belíssima imagem, que é essa fotografia também no cinema, né, você vê também esse caráter homogêneo, olha as pessoas, até as mulheres com casacos de pele, olha que interessante, olha várias com casacos muito semelhantes, e tal, né, veja como é diferente de hoje, todos os homens de terno e gravata, com cor sólida, né, ou é preto, ou é cinza, ou é azul marinho, né, essa padrão, esse padrão, estava ligado ainda ao consumo em massa, à produção em massa, né, essa imagem, né, belíssima aqui, estão retratando aqui isso que ele está falando, né, e para concluir a aula de hoje, opa, esses dados, dados da receita do Ford em dólar, novamente, são dados, esses dados aqui seguem a, opa, que está errado, não é do Antunes, eu errei a fonte aqui, a fonte é igual do último lá do Ford, é do Ford Arquive, né, aqui ó, tá, esses dados na verdade vão até 1940, aí eu procurei um dado da década de 80, mas provavelmente ele nem tem assim a mesma, os mesmos variáveis aqui, muito provavelmente, esses não, esses todos partem do mesmo padrão de coleta de dados, né, aqui a gente vê algum efeito pré-crise de 29, tá, e a recuperação também, né, nós tivemos aqui a receita da Ford em dólares, tá, por ano, né, no ano, tá, então, em 1927, olha que interessante, aqui o problema de não ser flexível, quando começa a ter concorrência, né, começa a entrar a Chrysler em competir com a Ford, né, como vai ter, né, a, a, que a gente chama de Chevrolet, né, a General Motors, né, quando vai, quando o Ford vai perdendo um pouco o monopólio, ele, ele vai ter que adaptar, né, vai ter que mudar um pouco as formas, viu, de produção, mudar de estratégia, inclusive, diversificar os modelos, não vai mais produzir tanto em massa o modelo T e tal, né, lembra que ele acaba por aqui, né, de ser produzido, cadê o dado do Ford, vamos até voltar aqui para o, a gente analisou o modelo T até 27, é isso mesmo, tá vendo, a partir de 27 já não se produz mais o modelo T, né, já começa a produzir outros modelos que vão vender mais, até eu tinha um modelo, o modelo tinha, acho que era o nome do modelo, depois passa a ser pelo ano, modelo 1921, modelo 1922 e tal, né, eles já começam a ser vendidos, eram carros mais caros, né, e depois acaba, né, o modelo T já é, já fica muito ultrapassado e tal, mas em 1927 ele vai ter o prejuízo, tá vendo, negativo aqui, de 65 milhões no final do ano, né, eu vejo aqui os altos e baixos, mas depois, em 28, ele vai ter ainda uma coisa pior ainda, 143 milhões de prejuízo, né, eu vejo aqui que em 1929, ele talvez supere o prejuízo do ano passado, né, tendo 175 milhões positivo, super, mas não supera os dois anos consecutivos, 1930 ele volta a manter o mesmo ritmo, tá, de, de, de saldo positivo, né, por ano, em milhões, mas perceba o problema de um sistema que não é flexível, é justamente esse, o modelo japonês não vai enfrentar exatamente esse tipo de dificuldade nos anos de crise, tá, agora, na, nos anos 80, a chamada década perdida, aí o negócio é terrível, aí o negócio é terrível, aí nós vamos ter 1,5, aqui é milhões, tá vendo, é, aqui nós estamos na casa de centenas de milhões, né, e aqui nós estamos para 1,5 bilhões, né, de, de, déficit, né, aqui, claro, nós já temos também a Ford, é, aqui progressivamente ela vai tendo cada vez mais participação no mercado de ações, e tal, né, aqui então nem se fala, né, é, e acaba isso influenciando na economia cada vez, cada vez mais esse tipo de dinâmica de uma grande empresa também acaba influenciando na economia como um todo, enquanto que em 1910, 1915, o sucesso ou fracasso do Ford não interferia tão diretamente na economia como um todo, embora, é claro, deveria interferir muito no PIB, por exemplo, né, mas, como sendo o principal, o homem mais rico, o principal capitalista da época, né, bom, acho que é isso pessoal, aí vamos terminar aqui, esse é o final do texto do Antunes, é, para vocês terem ideia de onde que a gente vai chegar, mas eu já falei sobre tudo isso, mas só para a gente ver o próprio Antunes dizendo com as suas palavras, o que que ele conclui com o texto, vocês ao lerem texto, eu imagino que vocês vão também, é, ver os vários outros argumentos que eu não falei aqui, né, é um texto bem curto, tá bom, um texto bem curtinho, vocês vão ler ali rapidinho, né, antes de fazer o trabalho que eu vou passar, dêem atenção ao texto, dêem uma lida, tá lá na pasta, tá, pelo que pudemos expor e indicar nas páginas anteriores, julgamos pertinente afirmar que a substituição do Fordismo pelo Toyotismo não deve ser entendida, o que nos parece óbvio, como um novo modo de organização societária, né, da societária, que estaria livre das mazelas, da miséria, do que havia de ruim no sistema produtivo, produtor de mercadorias, né, então não é um avanço social, não é um avanço que beneficia a sociedade como um todo, que o Fordismo tenha perdido lugar para a acumulação flexível, para o Toyotino, isso é que ele está discordando de sociólogos que ficaram encantados com a recuperação econômica, as transformações pós década de 80, sobretudo os que viviam na Itália ali, e a experiência da terceira Itália, que eu vou falar um pouco disso, acho que na aula que vem também, né, a terceira Itália tem a ver com isso que eu falei lá, que produz bens meio artesanais, mas com muito valor agregado, né, em que os trabalhadores são bem valorizados, o trabalho bem valorizado, né, há uma dinâmica bem diferente dessa analisada pelo Marx. A terceira Itália é uma referência à Itália, que é bastante, é uma posição muito grande no país, né, entre o norte rico e o sul, que até de uma forma meio preconceituosa, eles falam que não é o sul da Itália, é o norte da África, querendo dizer que é um país da, não é nem europeu, né, o norte já que é, seria o, o norte seria na verdade o sul da Alemanha, eles brincam, os italianos brincam, né, falando que não tem Itália, que tem o sul da Alemanha e o norte da África, brincando, que são duas realidades muito diferentes no país, né, uma com elementos dos países europeus mais ricos, outra com elementos da Europa, dos países mais, com menor índice de desenvolvimento humano, e nós temos o surgimento dessa terceira Itália, né, que é um lugar ali onde a princípio tinha uma economia local, cidades pequenas, produções artesanais, e que vai ganhando mais importância econômica, né, produzindo bens de luxo, com um alto valor, que vende para toda a Europa, e para outros lugares do mundo, aonde vão surgindo ali, hoje em dia, em todo lugar do mundo, há, né, regiões urbanas muito ricas, com um altíssimo padrão de consumo, né, então, essa internacionalização de mercadorias de luxo da Europa, vai fazer surgir dentro da Europa, em países, um dinamismo econômico novo, que vai, inclusive, um sociólogo que vive aquela realidade, vai ficar muito entusiasmado, né, agora um sociólogo como o Antunes, que vive no Brasil, vai falar, meu amigo, não é bem assim, não é bem assim, nós não temos um, nós não saímos, sabe, da exploração do trabalho, nós não saímos do mundo, da, de um conflito entre quem vive do trabalho, a classe que vive do trabalho, e o capital, numa dinâmica bastante desastrosa, que produz crise, ao contrário, essa é a regra nova, essa é a regra nova, embora nós não tenhamos mais a classe operária, trabalhadora, né, como era na época do Marx, uma classe homogênea, e nem temos, de forma tão definida, os interesses de pessoas, como sendo os interesses de uma classe capitalista, eles foram substituídos por interesses, que não são de pessoas, todos são os interesses do mercado, e é justamente essa forma impessoal do capital internacional, e do mundo, do capitalismo financeiro, e das especulações, que torna a economia cada vez mais instável, e sendo ela cada vez mais instável, se torna um imperativo, quer dizer, algo obrigatório, que as empresas flexibilizem, e ao se flexibilizarem também, nem que as regulamentações do trabalho desapareçam, né, esse é o tema da aula que vem, tá, que eu estou aqui adiantando, está na conclusão do texto, né, e das próximas aulas também, das duas, nas nossas últimas aulas, nós vamos falar mais sobre essa dinâmica social, né, o que é menos evidente, mais polêmico, mas também nos parece claro, né, compensar, né, o toyotismo aqui, né, o modo de produção japonês, ele não deve nem mesmo ser concebido, como um avanço em relação ao capitalismo da era fordista e taylorista, quer dizer, não é nem um sinal de que as coisas estão caminhando para algo melhor, para uma recuperação, para um progresso, ao contrário, né, estamos caminhando para uma nova época, mas que tem aqui as suas novas mazelas, né, as suas novas limitações, suas novas contradições, né, eu não preciso aprender a ler com Marx as contradições históricas que explicaram boa parte do capitalismo até a época do Ford, e agora é preciso, vamos dizer assim, revisar essa teoria e entender não que daí saiu um progresso ou algo melhor, mas que daí surgiram novas formas de exploração do trabalho, que daí surgiram novos perigos, novos riscos iminentes à sociedade capitalista, né, que caminham, que produzem, na verdade, crises talvez menos drásticas, mas cada vez mais constantes e inevitáveis, né, bom, é isso, pessoal. bom, bom,